Boa tarde a todos. Bem-vindos novamente à segunda palestra do dia. Dessa vez a gente tem como tema a comunicação científica no setor nuclear. E para falar sobre isso para a gente, a gente convidou duas doutoras especialistas na comunicação. São elas a doutora Tariana Brocardo e a doutora Ana Paula Artaxa. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai começar com a doutora Ana Paula. Então, vamos preparar a apresentação dela. E, Ana, fique à vontade. Tá certo. Bem, primeiro gostaria de agradecer pelo convite e cumprimentar a todos os integrantes da SESC estudante de engenharia nuclear, a Tariana Brocardo e a todos os que nos ouvem aqui a partir deste momento. Eu vou dividir essa breve apresentação em dois momentos. Primeiro, eu vou falar um pouco a respeito da contribuição do IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que é a instituição ao qual eu estou vinculada, onde eu trabalho na assessoria de comunicação e, basicamente, no núcleo de divulgação científica. E aí eu vou falar um pouco, no primeiro momento, da contribuição que o IPEM busca oferecer nessa área. E, num segundo momento, eu vou tentar trazer aqui, para a gente conversar e debater, uma reflexão sobre os processos de comunicação, que, na essência, não são diferentes para a área nuclear, mas que demandam especificidade em relação a outros campos do conhecimento. Então, para a primeira parte, eu pediria que colocasse o slide, e aí eu vou falando aos poucos, por gentileza. Então, eu sou Ana Paula Freire Artacho, meu nome é acadêmico Ana Paula Freire, eu trabalho na assessoria de comunicação daqui do IPEM, como eu já falei. O IPEM é uma autarquia estadual vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, mas ela é gerida, é uma autarquia gerida técnica e administrativamente pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é um órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, eu estou aqui desde 2014, eu cada dia aprendo um pouco sobre a área nuclear, porque originalmente, a minha vida inteira eu me dediquei à comunicação científica, à divulgação científica, na área de biologia tropical, que eu trabalhava no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, no IMPA, em Manaus, e depois eu me transferi aqui para o IPEM. Então, eu me considero uma aprendiz também na área nuclear, e é um desafio bastante significativo. E, basicamente, embora eu faça parte da assessoria de comunicação, eu coordeno o que a gente chama aqui, internamente, de núcleo de divulgação científica. Então, é a partir desse lugar que eu vou falar aqui para vocês. Pode passar, por favor. A comunicação na área nuclear, ela... Bom, a comunicação é estratégica para qualquer instituição de ensino e pesquisa, claro, né? Mas na área nuclear, a lei de estratégica, ela é imprescindível. E existem requisitos bastante específicos. Eu até falei há pouco que ela não difere muito, em princípio, da comunicação para os outros tratados, mas ela tem algumas especificidades que eu acho que a gente precisa ter todo esse cuidado de olhar e de oferecer, né? Que, por exemplo, é uma formação, é uma boa formação específica na área, né? A gente aqui tem a possibilidade, por exemplo, de fazer treinamentos na Agência Internacional de Energia Atômica. Então, são treinamentos extremamente rigorosos e uma seleção bastante rigorosa também. Mas a gente tem essa possibilidade. Eu mesmo fiz em 2020, foi na modalidade virtual, por conta da pandemia, né? Normalmente, os cursos são presenciais em Viena, onde está sediada a agência. Então, a gente tem que primar pela formação bastante específica. Principalmente quem, originalmente, não iniciou na área, como eu, né? Então, também requer uma habilidade na informação, na transmissão da informação, né? Tem que ter clareza, tem que ter objetividade, mas, principalmente, tem que ter o rigor conceitual. Como eu disse, como de resto, em toda a comunicação, né? E é importante haver muito uma sinergia entre o comunicador e a área técnica, porque a gente não domina o assunto, né? Então, a área técnica é que nos passa as informações e a gente trabalha, reformula essas informações de maneira que elas possam chegar de uma forma mais compreensível para o público que não é especializado, né? E que, às vezes, que sequer tem muito trânsito na área científica, acadêmica. Na verdade, a ideia é que a gente cada vez mais expanda esses públicos, né? Para, enfim, estudantes de ensino fundamental, estudantes de ensino médio, trabalhadores, enfim, quanto maior, formuladores de políticas públicas, quanto maior a possibilidade de públicos para que nós possamos trabalhar, melhor para a área, né? Isso também vale para todas as áreas, mas para a área nuclear, basicamente, é fundamental, porque a gente já começa na comunicação da área nuclear com uma certa, eu vou chamar de desvotagem, mas eu vou usar uma metáfora que eu costumo usar para brincar, né? Que é, a gente já começa com o placar atrás, né? Porque existe toda uma percepção, talvez a Tariana mostre isso na apresentação dela, existe uma desconfiança da opinião pública em relação à área nuclear, existe um certo receio, né? Então, são várias questões que envolvem por quê? Porque normalmente se associa à área nuclear, basicamente, a geração de energia, e aí vem a questão dos acidentes, como aconteceram em Chernobyl, em Fukushima, né? Nas usinas, ou até mesmo a associação da bomba com a fabricação da bomba atômica, Enfim, a área nuclear, ela tem esse histórico que faz com que as pessoas olhem com bastante desconfiança, para dizer o mínimo, né? Eu acho que é mais do que isso, mais do que desconfiança, mas ela já começa com a desconfiança. Então, é fundamental haver um processo dialógico com o público, a transparência das informações, é claro que a gente lida com algumas informações que são consideradas informações sensíveis, mas dentro do possível, a própria Agência Internacional de Energia Atômica, ela preconiza muito isso, né? Que a gente atue com o maior grau de transparência possível, para que a gente consiga, enfim, ir conquistando a confiança das pessoas da opinião pública, né? Só com transparência a gente vai conseguir, né? E a linguagem, ela tem que trazer uma abordagem de aproximação, de acolhimento e de inclusão desses públicos. Pode passar, por favor. A gente, quando faz os treinamentos nas usinas de Angra 1 e Angra 2, são simulações, exercícios de emergência, né? A gente simula um possível acidente nas usinas, e aí como é que a gente, não só comunicação, várias frentes de trabalho médicos, na área de saúde, na área de segurança, etc. Mas a comunicação também tem um papel muito importante nesses exercícios lá em Angra. Então, a gente, todos os anos, trabalha no sentido de levar a melhor informação possível em caso de um acidente ou de algum problema com as usinas, né? Para as populações que vivem ali no entorno, né? Então, a gente tem que trabalhar em sinergia com os princípios da Agência Internacional, como eu já falei. É muito importante que em situações de crise, de risco, haja um planejamento de gestão envolvendo comunicadores e área técnica. O que eu chamo de área técnica não são apenas as pessoas que atuam em segurança e radioproteção, mas também os pesquisadores, quando a gente vai falar de pesquisa, né? De ciência. E, assim, quando a gente vê que quando uma interação é bem conduzida, o resultado, ele costuma ser mais positivo. Eu estou falando basicamente dos exercícios que a gente realiza lá em Angra, né? É claro que na prática, a gente, graças a Deus, nunca viveu uma situação de emergência lá, mas nem tudo sai dentro daquilo que foi planejado, mas a gente está falando em tese, né? O que é desejável numa situação dessa. Então, é uma interação bem conduzida com todos os atores envolvidos numa situação como essa, por exemplo, de emergência, é mais fácil a gente conseguir uma compreensão do público e talvez ir dirimindo os possíveis medos e dúvidas que existem, né? Outra coisa muito importante na área nuclear são as parcerias interinstitucionais, né? Iniciativa privada, divulgadores também. A gente vive hoje um momento em que as novas plataformas digitais, né? As mídias sociais principalmente, elas abrem um campo muito interessante e diversificado de levar conhecimento, de levar ciência para as pessoas. Então, a gente precisa estar ligado nisso aí. Aqui no IPEM, eu vou mostrar daqui a pouco, a gente ainda é muito tímido nisso, porque a gente tem um time muito reduzido, né? Como basicamente na maioria das instituições de ensino e pesquisa pública no país, mas que dependem de concurso público para aumentar os seus quadros, e a gente não tem tido concursos públicos nos últimos anos, mas a gente não pode mais não... A gente não pode mais prescindir dessas novas formas de comunicação que chegam muito mais rápidos, muito mais rápido e com muito mais eficácia para diferentes públicos, né? Então, eu entendo que essa questão da percepção pública da área nuclear ainda é o maior desafio para nós comunicadores da área na perspectiva de uma instituição de ensino e pesquisa da área nuclear. Pode passar, por favor. Então, agora falando do IPEM, né? A gente aqui na comunicação, a gente tem apenas, na prática, cinco pessoas, porque um deles, o Antônio, está se afastando. Então, a gente tem aqui o chefe, que é o Edivaldo, da comunicação. Ele é publicitário. Tem eu, que sou jornalista. Eu tenho especialização em jornalismo científico pelo Labjor Unicamp. E tenho doutorado em linguística, também pela Unicamp. Aí nós temos mais uma publicitária, que é a Kátia, que, além de elaborar o material gráfico de divulgação, ela também organiza as visitas que são feitas ao Instituto. Eu vou mostrar mais tarde. E aí nós temos a Valquira, que é o nosso apoio administrativo. E agora, um terceirizado também, o Guilherme, que a gente conseguiu trazer para cá, que também é apoio administrativo. E temos o Anderson, que participa em projetos de sustentabilidade em outras áreas e tal, mas que oficialmente é vinculado à comunicação. Pode passar, por favor. Desses funcionários, 50% já estão com possibilidade de aposentadoria. A Valquira, inclusive, vai se aposentar. Bom, e aí vamos lá. O que o IPEM tem hoje de comunicação com essa equipe reduzidíssima e que fica tentando tirar leite de pedra? A gente tem informações institucionais, elas normalmente estão disponíveis na sessão de notícias, nas sessões de notícias, que são agenda, em foco, IPEM na mídia, tem o clipe. Enfim, nós tivemos até o início da pandemia o informativo Orbita, IPEM, que a gente produzia a cada dois meses. E os eventos e as galerias de imagem, a gente tem tudo isso disponível no nosso site. Pode passar, por favor. Que, por sinal, já é um site bastante desatualizado, muito pouco atrativo. A gente está tentando buscar alternativas para modernizar, enfim, para torná-lo mais interessante, de navegação mais fácil, enfim. A gente tem as visitas técnicas. Bom, aí já falando das ações propriamente ditas, a gente recebe muitas visitas nas instalações do IPEM. São instituições de ensino, órgãos do governo, empresas, etc. Então, por exemplo, em 2018, nós tivemos no ano 1.666 visitantes, a maioria de escolas e universidades. Em 2019, esse número cresceu em 67,65%. Nós tivemos 2.793 visitantes, dos quais 2.211 de escolas e universidades, a maioria públicas. E, em 2020, por conta da pandemia, nós conseguimos fazer apenas, receber apenas 68 visitantes. Visitantes, desculpa. Pode passar. Então, as instalações mais visitadas são o reator de pesquisa IAR1, que é o primeiro reator nuclear de pesquisa no Brasil, e o mais antigo. O centro de radiofarmácia, que é onde são produzidos os radiofármacos, que são utilizados na medicina nuclear, para diagnóstico e terapia de diversas doenças, principalmente o câncer. E aí também visitam o irradiador multipropósito de cobalt-60, na tecnologia das radiações, que faz um trabalho muito interessante com obras de arte, por exemplo, faz desinfestação de obras de artes e diversos acervos culturais por meio da radiação, por meio da radiação gama, que é o cobalt-60. E isso foi uma... Essa é uma ação que tem atraído muito público aqui para o IPEM. Nós tivemos, em 2019, em dezembro, um evento para restauradores, museólogos, arquivistas, enfim, todos os profissionais envolvidos com acervos, com museus, etc. Nós tivemos um evento aqui que reuniu quase 500 pessoas aqui no IPEM para falar desse tema, que é a tecnologia nuclear aplicada à preservação de obras culturais, preservação de memória, etc. Pode passar. Então, de novo, outra foto aí do irradiador. Irradiador. Múltima foto de cobalt-60, que é uma instalação com tecnologia 100% nacional. Foi todo desenvolvido aqui. E aí irradiou obras do Museu Afro Brasil, irradiou obras do Museu Afro Brasil, Museu de Arte Moderna. Enfim, são várias parcerias, né? Todos os museus da USP também são radiados. Esse que está na foto, a segunda foto abaixo, à esquerda, é o pesquisador responsável, o doutor Pablo Vasques, que é um excelente divulgador científico também na área de pesquisa aqui do IPEM. Então, aqui são fotos das pessoas visitando as instalações. Aqui, essa foto do meio, abaixo, é uma foto lá dentro da célula quente, onde são manipulados os radiofármacos, mas é claro que isso aí não estava em operação, porque não pode entrar, né? E cada visitante é um divulgador em potencial, porque acaba multiplicando tudo aquilo que encontra, que vê. E foi por conta dessas visitas que veio a Rede Globo aqui, fazer uma vez uma matéria no irradiador. O próprio Danilo Gentili levou o pesquisador responsável pelo Centro de Reator de Pesquisa, que é o doutor Frederico, que foi falar lá sobre o reator, o que é um reator, né? Como é que funciona um reator e etc. Então, a gente vê se multiplicar. Tanto é que cresce a cada ano, fora esse ano de pandemia, a cada ano cresce o número de visitantes, porque as pessoas vão às escolas, passam, o próprio município, o estado também solicitam que a gente promova visitas. Então, isso vai se multiplicando. Pode passar, por favor. Aí, de eventos, a gente também promove bastante eventos acadêmicos científicos, né? A gente tem os principais workshops e feira tecnológica, do Núcleo de Inovação Tecnológica. A gente fez um mega evento chamado Laser Frontways, que era para estudantes do mundo inteiro, na área de leito, foi financiado pela FAPESP, também foi o edital que a gente ganhou. A gente realiza o Portas Abertas nos aniversários do IPEM. Desculpa, a gente realiza os aniversários do IPEM todo em agosto, vários eventos, que têm sido bastante interessantes a cada ano. E a gente, esse ano, por exemplo, mudou, como foi só virtual. Então, a gente optou por não falar de nós mesmos para nós mesmos, mas nós trouxemos o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o professor Renato Janine Ribeiro. Trouxemos também o professor Glaucio Zoliva, que falou em nome da ABC, Academia Brasileira de Ciência, e fizemos um debate sobre as perspectivas e os desafios para a ciência brasileira nesse cenário que a gente se encontra. Então, a gente tem tentado envolver pessoas e instituições diferentes para além das nossas fronteiras, justamente para que elas conheçam o IPEM, conheçam o trabalho, conheçam os potenciais da energia nuclear em benefício da vida, na área de medicina, principalmente, que não é só bomba atômica, não é só Chernobyl. Tem muitas coisas que são bastante positivas e a gente tenta focar nisso aí. Então, para formuladores de políticas públicas, por exemplo, quando a gente, quando o IPEM completou 60 anos da produção do primeiro rádio fármaco no Brasil, que foi o Fluor, a gente, desculpa, o iodo, a gente fez um evento lá no Instituto do Legislativo Paulista para formuladores de políticas públicas. A gente foi levar lá todas as informações do que é o IPEM, os principais highlights do Instituto, o que é que o Instituto faz. Então, assim, a gente fica tentando levar para diferentes públicos, porque a gente entende que só com muita divulgação, eu estou com um problema na garganta, mas tudo bem, a gente entende que só divulgando a gente consegue fazer com que as instituições se tornem conhecidas e com isso se tornem valorizadas, né? Até porque a gente vive um momento bastante delicado em relação a recursos destinados às instituições de ensino e pesquisa no Brasil, então, a gente precisa, é por isso que eu disse, é estratégico, é imprescindível divulgar, principalmente na área de ciência. Então, pode passar, por favor? Então, são alguns exemplos de eventos que a gente faz em datas comemorativas, a gente faz apresentação cultural também, tem até pouco tempo, antes da pandemia, a Escola de Comunicação e Artes da USP trazia aqui seus músicos para fazer apresentações na última quarta-feira do mês, e era muito interessante, a gente faz, tenta fazer promoção interna também para valorizar o nosso servidor, porque a gente sabe da importância de valorizar o servidor para que ele se sinta motivado e tem orgulho da instituição, e nos ajude a propagar o que a instituição faz, pode passar. Tem participado de exposições, uma delas foi a Expo Ciência e Tecnologia Paralela SBPC, que nós montamos um stand lá, em Maceió, mas também participamos do Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear, do INAC, de outros eventos bastante interessantes e conhecidos na área nuclear, pode passar. Então, a gente tem alguns produtos, a gente tem o jornal Óbita IPEM, que acabou não sendo descontinuado por causa da pandemia, a gente tinha, então, o IPEM Highlights, que é uma publicação com os principais highlights do Instituto, em todas as áreas, na área de segurança, na área de proteção, na área de saúde, na área de meio ambiente, na área de aplicações e na área de materiais. Nós produzimos também um flyer para a radiofarmácia, porque a gente percebeu que as pessoas, principalmente pelo SUS, mas não apenas, quando saíam de um procedimento, por exemplo, como cintilografia óssea, não fazia a menor ideia de que, por exemplo, ela só pôde fazer aquele exame, porque o IPEM produz o radiofarmáculo que permite que o exame seja feito. Então, a gente fez um flyer para mostrar, olha, esse procedimento que você acabou de fazer, ele só é possível graças ao IPEM, que é uma instituição pública, e que tem como missão oferecer a melhoria de qualidade de vida para a sociedade. Enfim, então, a gente foi para entregar mesmo nos hospitais, para as pessoas saberem. A gente faz folders, fez o folder para o reator, e a R1 está bastante educativo também. A gente fez um mapa para os visitantes, porque o IPEM é enorme, então, a gente fez um mapa para facilitar, a gente fez um kit de inovação com todos os projetos que a gente já tem patenteados e em processos de patente, publicação em fonte juvenil, calendários, folders para os programas de pós-graduação, enfim, tudo que é possível fazer, também gráfico, a gente faz, pode passar, como a gente recebe bastante visitantes, fornecedores, pessoas de hospitais, a gente instalou três terminais de TV corporativa que ficam circulando, veiculando informações de pesquisa, de tudo que a gente faz também, isso também foi bastante elogiado no evento que a gente fez e alguns visitantes falaram, nossa, eu estava ali esperando e eu vi que vocês fazem isso aqui e tal, é muito bacana, então, são pequenas ações que acabam tendo alguma repercussão, né, e assim, às vezes a pessoa está ali na portaria esperando alguém que vai recebê-la e está passando essas coisas, nossa, o EPEM que faz isso, então, é uma maneira também de ir divulgando, pode passar, a gente faz campanhas internas porque a comunicação interna, ela também não pode ser negligenciada, então, a gente faz ações de educação ambiental, né, de economia, de água, energia, pode passar, a gente fez, fez, promoveu, né, seminários, palestras também na área de, para falar de assédio, assédio moral, assédio sexual, a gente fez esse trabalho aí de importância de segurança e da informação, e aí, em 2021, a que nem publicou uma portaria, que cria uma nova política de segurança, informação e comunicação, e essa a gente já está começando a pensar em como é que a gente vai, entre aspas, traduzir, eu não gosto muito desse termo, até como linguista, eu não gosto muito, mas enfim, como é que a gente vai reformular todo o conteúdo da portaria, para que todas as pessoas possam compreender o que se quer com aquela portaria, pode passar. Aí, nas mídias sociais, aí é que eu acho que está o nosso principal gargalo, porque a gente não tem pessoal, né, para isso, então, por exemplo, no YouTube, a gente, é tudo experimental, são vídeos, que o próprio Antônio, que eu falei que já está em processo de aposentadoria, ele começou a estudar e a fazer, e tem feito, e vinha fazendo alguns vídeos e tudo, mas em caráter experimental, né, e a gente, mas também no YouTube do IPEM, mesmo sendo experimental, a gente publica, por exemplo, as matérias da Globo, que saem sobre o IPEM, enfim, todas as matérias, todos os canais de divulgação que falam, de algum modo, do IPEM, das pesquisas do IPEM, a gente publica, né, divulga no YouTube. É uma ação voluntária e sem custo, né, como eu disse, em caráter experimental, por isso que, é, a gente sente uma necessidade de profissionalizar essas áreas. Pode passar, por favor. Aí tem o Facebook, que também, é assim, é feito por nós mesmos, principalmente pelo Edivaldo, né, e foi um perfil criado em 2014, tem poucos seguidores, são só 5.200, mas a gente nota que tem acesso, claro que o Brasil predomina nos acessos, né, 94,2%, mas a gente ficou bastante surpreso quando viu que tem acesso do Peru, dos Estados Unidos, Angola, Argentina, Bolívia, Alemanha, México, Paraguai, Portugal, e alguns outros com menos frequência, né, e curiosamente, as publicações mais curtidas são as que falam de pesquisas, e em segundo plano, outras ações e eventos do próprio PEM, mas o que é pesquisa, é o que é mais acessado, o que é mais visto, e isso, isso é um sinal para a gente, né, que as pessoas gostam de ciência, as pessoas gostam de pesquisa, né, então a gente tenta trabalhar um pouco mais na divulgação científica por conta disso, porque a gente percebe que as nossas redes sociais, mesmo sendo experimentais, mesmo não sendo profissionalizadas na sua gestão e tudo, tudo que é relativo à pesquisa tem um alcance muito maior, né, o Instagram é mais recente, foi criado no final de setembro de 2019, também caráter experimental, quando eu digo caráter experimental, eu quero dizer o seguinte, nós estamos tentando viabilizar o contrato de uma empresa para fazer a gestão das redes sociais, impulsionar e tudo, porque a gente não faz nada disso, né, a gente vai lá, é posto e pronto, então isso é necessário profissionalizar, e a gente não tem pessoal para isso, né, então por isso que eu falo em caráter experimental, pode passar. nós participamos em 2019 do Pint of Science, né, a gente participou desde o início das reuniões para inserção do empenho no programa, aí depois a gente teve um dia só da área nuclear, que a gente falou no primeiro dia, tecnologia nuclear e aplicações em saúde e alimentos, no segundo dia, a gente falou ativação neutrônica aplicada ao meio ambiente, que foi um pesquisador nosso, e um pesquisador da faculdade de medicina para falar de meio ambiente e saúde, foi um debate muito interessante, e a terceira noite a gente falou sobre câncer, né, os desafios para o radiofármaco no Brasil, que é uma frente de ação muito forte aqui no IPEM, pode passar. em 2020 nós não participamos porque houve a pandemia e foi muito, assim, tímido o Pint of Science, e aí em 2021 nós viemos no dia 19 de maio, num dia com o passado, presente e futuro da energia nuclear, nós tivemos três pesquisadores, né, o Rafael, do Centro de Combustível Nuclear, o Zeitune, que por ser muito descontraído, muito, muito, eu acho que até, natural assim mesmo, de falar como ele brinca, eu falo, eu falo como, como eu falo com qualquer pessoa na rua, então ele fez um maior sucesso, ele recebeu um monte de convite para falar depois desse Pint of Science, porque foi muito interessante a participação dele, ele falando da, ele falou, o Rafael falou o que aprendemos com Chernobyl, né, o Zeitune falou da energia nuclear, das perspectivas para a área nuclear, na verdade, e a doutora Nélida, que é membro da Women in Nuclear, falou, e professora do IPEM aqui, falou sobre o papel da mulher na área nuclear na América Latina, então assim, foram três temas que as pessoas super elogiadas, a gente teve um retorno bastante positivo da organização, e querendo mais, já falaram, a gente quer mais em 2022, com outros temas relativos à energia nuclear, pode passar. A gente também participou, o IPEM integrou o grupo de trabalho 11, que é na área de comunicação no âmbito do Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro, porque, como vocês sabem, o governo retomou o Programa Nuclear Brasileiro, e aí criou um clube de trabalho para falar especificamente da comunicação, que tinha como objetivo promover o fortalecimento e a integração das atividades de comunicação social voltada para o desenvolvimento do setor nuclear brasileiro, envolvendo todos os atores e a cataria de comunicação da presidência da República. Pode passar. Aí, este ano, por conta da pandemia ainda, a gente iniciou um processo em que a ideia era que fosse presencial, chamado Encontro de Ideias no IPEM, que tem como objetivo, que é uma iniciativa, né, do Núcleo de Divulgação Científica do IPEM, que tem como objetivo disseminar e debater temas relativos à ciência, tecnologia e inovação, mas não necessariamente à pesquisa, né, o primeiro foi sobre pesquisa, né, foi na área de materiais, mitos e conceitos científicos, na elaboração de um modelo de coisa, o segundo não vai ser, o segundo vai ser novas formas de viabilizar recursos financeiros para a ciência no Brasil e ela vai falar basicamente da contribuição do audiovisual. É na quarta-feira, todos vocês estão convidados, nesta quarta-feira, 27 de outubro, às 14 horas, o link está no nosso portal, tá certo? A Cláudia Santos, que é autora e showrunner da série Cientistas Brasileiros Entre os Melhores, ela vai falar desse tema, ela vai debater com o Paulo Artacho, né, que é um, que é professor do Instituto de Física da USP, e com a Natália Santos, que é uma médica veterinária, que mora na França e trabalha em Paris. E a ideia, ela vai falar da contribuição do audiovisual, mas também de novas modalidades de fomento à ciência, e a ideia é reunir a participação do Paulo Artacho e da Natália Santos, mostrar dois exemplos diferentes, né, de um pesquisador que tinha todas as possibilidades de atuar em outro país, com convite de várias universidades, e optou por fazer ciência no Brasil. E o outro exemplo seria o da Natália, que é uma veterinária, mas que também trabalhava com pesquisa e tudo, e que diante das dificuldades encontradas preferiu migrar e hoje faz um trabalho na França. Então, a gente vai ter essas duas perspectivas, né, pode passar. As principais expectativas para 2022, né, a gente tem um projeto institucional, como eu falei, para a contratação de uma empresa de gestão de conteúdo nas mídias sociais, Facebook, Instagram e YouTube, basicamente, embora eu ainda ache que o Twitter seja um campo bastante interessante de atuação, né, e a gente quer profissionalizar a gestão de conteúdo nessas mídias, e a gente também tem um projeto que já está o piloto funcionando, mas ainda não foi doar, vamos dizer assim, que é um projeto desenvolvido pelo servidor André, da rádio IPEM, que é a divulgação de pautas relacionadas à atividade do IPEM, mas também com música, é uma rádio adulta, que a gente chama de rádio adulta, que são músicas mais, não é rock, não é sertanejo, então, quem tem afinidade com a área, entende o que eu quero dizer com rádio adulta. Pode passar, por favor. Então, a gente, basicamente, é isso que a gente tenta oferecer para todo mundo, para todos os públicos com os quais a gente trabalha, agora, isso, assim, é tudo feito na base de muito esforço, muita dedicação, muito boa vontade de um grupo muito pequeno, realmente muito pequeno, então, é difícil chegar, né, é difícil furar os bloqueios, geralmente, a demanda espontânea da mídia, ela vem, ou quando é um produto final, muito, de muita repercussão, por exemplo, que não é necessariamente na área nuclear, nós fizemos um acordo recentemente com a Nissan, do Brasil, para a produção de um carro movido à célula de combustível etanol, e a gente vai desenvolver a célula de combustível etanol, então, isso tem um apelo, né, muito grande, midiático, então, quando, quando é, quando são questões, mesmo na área nuclear, inovadoras, novas tecnologias, ou, quando, putz, tantos anos do acidente de Chernobyl, tantos, 30 anos do acidente do César, lá em 2017, e aí a demanda aumenta, quando saiu, um dado curioso, quando saiu a série da HBO sobre Chernobyl, nossa, uma demanda enorme por comentários de pesquisadores aqui e tal, então, mas a gente sempre fica um pouco refém desse foco, né, então, a gente tem muita dificuldade de mostrar com mais com espaço maior e com mais constância o que a tecnologia nuclear pode oferecer de benefício para as pessoas, para a sociedade, né, e tal, então, isso foi mais ou menos o cenário do que o IPEM faz, eu não sei quanto tempo que eu, quanto tempo ainda tem, porque eu não quero extrapolar, não, vocês podem, oi Bruno, ainda tem algum tempo? Sim, sim, tem uns 10 minutinhos. Ah, tá legal, então, me dá um toque, tá, porque eu gosto de seguir e deixar depois para o debate se não tem tempo de falar tudo, né, bom, aí, eu vou falar agora, basicamente, de princípios de comunicação na área nuclear, mas, como eu disse, na perspectiva de alguém que atua numa instituição de pesquisa, que, obviamente, é diferente de quem está lá na redação de um jornal ou de TV ou de quem está fazendo pesquisa sobre a área, que aí vai outro foco, outra abordagem, outro referencial teórico, né, a gente está aqui como instituição de pesquisa. E, eu queria, a área nuclear, a gente tem uma grande vertente de serviço, né, que é essa coisa de, por exemplo, a gente tem um trabalho que tem um apelo enorme, esse sim, um apelo midiático enorme, que quando tem grandes eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas, a gente faz toda a parte de segurança radiológica nos estádios, nos hotéis, então, isso tem um apelo, a gente consegue um bom espaço para divulgação dessas ações, mas, o que as pessoas, às vezes, não conseguem perceber, é que por trás, mesmo dos serviços que a gente presta, por trás, tem sempre muita pesquisa envolvida, né, porque a gente, por exemplo, na aplicação da tecnologia nuclear para a desinfestação de obras culturais, por exemplo, a gente precisa identificar qual o tipo de, qual a dose de radiação adequada, né, o tempo de radiação para cada obra, então, tem muita pesquisa envolvida, na própria, agora, na pandemia, nós fizemos muita desinfestação de EPIs, né, de equipamentos de proteção individual, mas nós também estamos num trabalho em parceria com o Butantan para a inativação do vírus, para fazer um futuro soro anti-COVID, né, isso já está efetivamente sendo, está bem avançada essa pesquisa e a parte de inativação do vírus, ela é feita aqui no IPEM, e isso envolve muita pesquisa, né, então, a gente precisa sempre, aqui, na divulgação científica do Instituto, a gente sempre tenda esse foco, né, na divulgação da ciência que está por trás daquilo que é feito no IPEM, né, e, e aí, nessa perspectiva, como eu falei, é fundamental ter uma boa formação, ter uma boa sinergia, com a área técnica, com os pesquisadores, a gente precisa saber identificar quem são, às vezes, o pesquisador domina demais o assunto, mas ele não é bom para falar para a imprensa, para falar para o público, mas o público não especializado, então, todos esses aspectos a gente tem que levar em conta quando a gente quer uma boa divulgação da área, né, porque não basta conhecer o assunto, é preciso falar bem sobre esse assunto, e também não basta só ter uma eloquência, é preciso ter o conteúdo, então, a gente tem, o nosso desafio é ficar mapeando, a gente, eu acho que uma das coisas que a gente precisa avançar muito é fazer um pouco o que o IPCC faz com seus pesquisadores, né, toda vez que o IPCC vai lançar um relatório de avaliação, como foi lançado este ano, do grupo 3, o IPCC chama, alguns, ele identifica alguns pesquisadores que tem mais facilidade de se expressar, um bom domínio e tal, e faz um media training com esse grupo, e aí, esse grupo é o grupo que vai falar sobre aquele relatório, né, não adianta, pode ter outros pesquisadores em cada país que participaram, mas é aqueles designados pelo IPCC que vão falar, eu não acho que a gente deveria chegar a esse ponto de determinar quem vai falar, mas eu acho que a gente poderia investir bastante em media training para os pesquisadores, porque, apesar de existir muito mais boa vontade por parte dos pesquisadores de divulgar a ciência, as suas pesquisas, mas nem sempre tem a facilidade, né, então isso dificulta também os processos comunicativos. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer, eu acho que a criação do grupo do GT11 assinar o grupo de trabalho também para falar de comunicação de forma integrada, né, todos os atores que atoram Eretro Nuclear, Abdan, IPEM, Kiney, todo mundo que está envolvido nesse campo, né, no âmbito do Programa Nuclear Brasileiro, a gente precisa estar em sinergia, precisa estar falando uma mesma linguagem, vamos dizer assim, né, claro que com as suas especificidades. Então, assim, a gente tem muitos desafios pela frente, mas eu acho que que já avançou bastante, né, ainda existe uma resistência muito grande, uma desconfiança, né, eu suponho que a Tatiana vai falar isso, mas eu acho que sim, da nossa parte, como profissionais das instituições de pesquisa, a gente tem muito clara a necessidade de ampliar cada vez mais esse, os espaços nas mídias, os públicos, diversificar as linguagens, trazer outras opções, a gente aqui mesmo agora está pensando em fazer um joguinho educativo na área nuclear para criança, já tem aqui um projetinho, um protótipo, vamos dizer assim, então, assim, é atuar em diferentes frentes, o problema é que a gente tem um pessoal muito reduzido, não tem perspectiva de concurso por enquanto, então, a gente fica correndo, sabe, correndo para tentar fazer alguma coisa, mas é muito difícil, é um desafio diário, e eu acho que, pelo menos, a gente tem essa consciência de que é muito difícil, de que a gente já sai com o placar atrás, mas às vezes a gente consegue empatar o jogo e às vezes até dar uma virada em algumas situações, como foi o caso agora da falta de recursos para a produção do rádio fármaco, que foi interrompida, e graças a Deus as pessoas, os hospitais, os pacientes, as pessoas que convivem, que têm uma relação com o IPEM, entenderam que não foi um problema do IPEM, que foi um problema da falta de repasse de recursos para comprar os insumos que são importados, então, assim, a opinião foi muito favorável à instituição, mas, de qualquer modo, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que a área nuclear ela tem um leque de possibilidades de aplicações que vão muito além, que o Brasil tem uma grande vantagem em relação a muitos países, que o Brasil usa a energia nuclear especificamente para fins pacíficos, então, isso é muito importante e a gente tenta focar muito nisso também. E era isso, e se tiver alguma pergunta, depois eu estou aberta aí para o debate, mas, enfim, era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado, Ana, vou te pedir para ficar até o final para responder as perguntas ao final da palestra da Tariana, está ok? Ok, vou colocar no mudo aqui. Obrigado. Vou chamar a mesa, então, agora a doutora Tariana Machado. Olá, pessoal, tudo bem, Bruno? Oi, Tariana, fica à vontade. Muito obrigada. Bruno, queria agradecer o convite de vocês, não é a primeira vez que eu venho na semana e é sempre muito legal, muito interessante conversar com os jovens e com quem quer que esteja nos assistindo, porque é o grande mistério da gente estar nesse momento online é que a gente não sabe quem está do outro lado, mas a gente sabe mais ou menos quantas pessoas tem e que elas vão flutuando, então, fica aqui, gente, até o final, eu vou voltar com a Ana Paula, eu vou falar um pouquinho, depois ela volta e a gente faz um bate-papo e responde as perguntas de vocês, pode ser assim? Claro. Então, vamos lá. Vamos lá. Perfeito. Primeiro, queria agradecer a Ana também pela fala dela, parece que a gente combinou, vocês vão notar que ao longo da minha palestra eu vou mencionar várias vezes ações que ela comentou ou dificuldades que ela considerou na comunicação, diversos elementos que ela trouxe para vocês se repetirão aqui de outra maneira, e aí eu queria perguntar para vocês se vocês sabiam de tudo isso que o IPEM faz quando, agora que ela comentou, comenta aqui no chat para a gente, por favor, no YouTube, quem está vendo pelo YouTube. Tá? Comenta aqui se todo mundo sabia que tinha, não sabia. Eric, obrigada pelo seu comentário, vamos lá, pessoal, para a gente esquentar um pouquinho. Vou colocar uma atividade para vocês agora, queria pedir que vocês, vou passar o link para o Eric aqui e ele cola para vocês no chat, tá? E eu vou compartilhar só um QR Code e uma uma pagininha com vocês aqui. Vocês veem a minha página? Pode colocar a minha tela, minha página na tela. Beleza. Gente, é uma provocação aqui. Por favor, apontem para esse QR Code, apontem o celular de vocês e me digam vocês aí o que vocês pensam sobre energia nuclear. Vocês podem submeter até três palavras e aperto enviar, tá bom? Também nesse link que eu compartilhei aí, que os meninos vão colocar no chat, esse link aí, que a sessão estudante eu colocou no chat, tá bom? Todo mundo conseguiu apontar? Posso ir para a próxima tela? Vamos lá. Agora, pessoal, respondam aí as três palavrinhas que vocês acham que tem em relação com a energia nuclear, do alto da cabeça de vocês. Vocês que são um público próximo do assunto, vocês que conhecem e manjam muito melhor que eu. Vamos lá. podem submeter suas palavrinhas. Ninguém respondeu? Vamos lá, isso, tá chegando palavrinha já. Ó, sustentabilidade veio grande, significa que a gente tem um pouco mais de dimensão, segura, limpa, rentável, olha que legal, futuro, inovação, vamos ver se tem mais alguma atualização do pessoal. Descarbonização, energia, energia limpa, segurança, sustentabilidade veio maior porque foi mais mencionada, tá? É uma nuvem de palavras, essa é a lógica. tecnologia, olha que legal, muita gente votando, obrigada pessoal pelos votos de vocês, garantia, olha que palavra interessante, rentável, limpa, inovação. Então, vocês vêm aqui, vou interromper o compartilhamento com vocês, para a gente, eu vou mostrar para vocês a nuvem de palavras dos brasileiros, né? O que que os brasileiros em geral, não vocês o público específico relacionado ao tema, o que que as pessoas pensam? Quando eu faço essa pergunta por aí, o que que vem como resposta, né? Então, eu vou agora, vou compartilhar com vocês a minha tela, para que vocês vejam a nuvem de palavras dos nossos brasileiros. O pessoal já pode colocar na tela, por favor. Todo mundo vendo? Alguém me dá um sinal no áudio, por favor. vocês estão vendo? Beleza, obrigada por entrar, por avisar, porque agora eu só vejo a tela, eu não vejo vocês, mas vocês me veem, tá bom? Então, é o seguinte, o que que é que o brasileiro pensa sobre aquilo que eu acabei de perguntar para vocês? São as mesmas palavras, pessoal? Não, né? A gente tem limpa, é uma palavra que apareceu na de vocês e não, e apareceu aqui também, energia, apareceu bastante, mas apareceu Chernobyl, apareceu perigo, medo, risco, riscos, atômica, radiação, saúde, guerra, usina, bomba, e não. Então, a minha minha chegada aqui para vocês é para dizer que isso aqui é um dos resultados do meu doutorado, que é na comunicação da energia nuclear no Brasil, que é uma pesquisa de opinião pública que saiu, tá quentinha, saiu do forno agora, e esse é o resultado, assim, da noventa palavras, né? Que foi a mesma pergunta que eu fiz para vocês. Mas, gente, mas por que que dá tão diferente, né? porque quando a gente está falando sobre risco aqui, na perspectiva de Sandman, e eu não vou ficar muito teórica, não, só vou mostrar isso para vocês e vou passar adiante, a gente não está fazendo cálculo matemático de risco quando a gente fala com as pessoas sobre risco, a gente está falando do risco real, que é esse, mas a gente está falando também da percepção de risco, então, mesmo que o risco real seja baixo, se a percepção de risco é alta, a comunicação deve ser tratada como uma comunicação de risco, está claro para vocês porque a comunicação do setor é alta, a comunicação de risco do setor, a percepção é alta por causa disso aqui, aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, é assim que as pessoas nos percebem quando a gente comunica sobre o setor, então, mas aí, então, por que que eu tenho que saber disso, mas eu só queria saber, falar do Instagram, da energia nuclear não é suficiente, mostrar um panorama para vocês, mostrar do macro para o micro, e daí a gente entra aqui, são coisas que são importantes vocês entenderem, sobretudo vocês que estão em formação, em momentos distintos da formação de vocês, mas com o mesmo interesse e também com essa ideia de trabalhar com ciência, estamos todos aqui, somos todos, portanto, muito interessados em ciência. Isso aqui é uma matéria de abril, que falava do nosso orçamento da ciência, e aí teve uma redução significativa, e a gente ficou com o orçamento para fomento do CNPq de 23 milhões, né, e aí eu pergunto para vocês, aí também o orçamento do Ministério caiu, e a gente teve só 2 bilhões para serem usados, então, isso foi um drama, lá em abril a gente já estava com esse drama, que se repetiu agora, que a Ana Paula acabou de comentar, que a gente teve outro drama que envolveu o IPEM, inclusive. E aí eu queria falar para vocês que 23 milhões dá para comprar 23 carros, esse aqui é só, tá? Você acha que é suficiente para fazer fomento à pesquisa no ano, no país? Vamos pensar sobre isso. Se a pesquisa não está sendo fomentada, o que dirá a comunicação da ciência? E é por isso que a gente está nesse lugar aqui tentando debater e criar oportunidades para nós mesmos com a nossa criatividade e também com o nosso engajamento, para que a gente possa ter uma ciência mais robusta no país, com mais orçamento e com mais verbo. Se vocês olharem, esse é o orçamento do país, da ciência no país, cai vertiginosamente nos últimos anos, despenca, vocês podem acompanhar a tabela. E aí, recentemente, nós tivemos esse corte de mais 600 milhões na ciência a pedido do Ministério da Economia e isso gerou um burburinho, tem duas semanas, não faz muito tempo, acredito que todos tenham acompanhado, quem não acompanhou, por favor, depois vá aos jornais para pesquisar um pouquinho, porque é importante para o nosso debate aqui, nós já vamos falar bastante de comunicação do setor, eu vou mostrar para vocês tudo o que os brasileiros pensam, mas sem a gente refletir sobre isso daqui, não é possível refletir sobre por que o brasileiro não entende o que eu quero dizer quando eu falo em energia nuclear que não é bomba, que não é Chernobyl, tá? E aí, por que é importante comunicar sobre o setor no Brasil? Aí vem uma coisa que a Ana Paula falou que eu falei para vocês que parece que a gente combinou, olha lá, isso aqui foi mês passado, tá gente, tem um mês isso aqui, falta de orçamento, suspende produção de medicamentos para diagnóstico e tratamento de câncer, isso aqui é sem verba, o IPEM não conseguiu mais comprar os insumos usados na produção desses medicamentos, era sobre isso que a Ana estava falando com vocês, tá bom? Então, vocês entenderam que a gente foi do macro para o micro dentro do nosso setor, né? Nossa, mas como é que aquilo lá, aquilo lá afeta isso aqui, e isso aqui afeta a percepção das pessoas sobre o setor nuclear, e só chama a atenção das pessoas para o setor nuclear quando a gente tem um problema orçamentário, quando a gente tem algum outro tipo de problema, né? A gente não consegue transpassar essa barreira de comunicar no que a gente chama entre aspas de tempos de paz da comunicação, né? E aí, isso aqui foi num dia, dois dias depois, a União libera 19 milhões ao IPEM, por quê? Porque saiu no Jornal Nacional, foi uma pressão muito grande, cientistas se mobilizaram, teve muitos manifestos, muitas cartas, muitas moções, e aí a gente conseguiu essa liberação, mas não é suficiente, a gente sabe, voltamos a ter problemas, né? O valor é 21% do necessário. E aí, então, em meio a tudo isso, como é que a gente pode entender o que o brasileiro pensa, né? Com essa introdução um pouco catastrófica, mas isso nos dá um alerta, nos gera a atenção e a atenção sobre o que pode ser feito, o que precisa ser feito, né? Que é da nossa parte, ah, mas eu vou ser engenheiro, para mim, não vou trabalhar com isso. Olha, permita-me discordar, você vai ser engenheiro, engenheira nuclear, e você vai trabalhar com comunicação, porque comunicação é tudo que a gente faz o dia inteiro, né? Se a gente incorporar essas diretrizes, esses pilares da comunicação no nosso fazer cotidiano, no nosso trabalho, a gente consegue levar o setor adiante de uma forma bem positiva. Bom, então aqui, o que o pessoal pensa, né? O que eu descobri lá no meu doutorado, que eu fiz aqui na Universidade de São Paulo, depois eu conto para vocês um pouquinho do resultado do mestrado, que é um casamento, os dois trabalhos são um casamento, mostram 360 da comunicação do setor, e aí combinam muito com o que a Ana Paula já comentou aqui, das dificuldades que eles encontram institucionais para comunicação, né? Então, o que a gente vê aqui? Energia é o que mais vem à cabeça das pessoas, e aí não estamos julgando o valor, não estamos julgando nada, né? Enfim, numa série de análise de palavras, a gente consegue olhar para isso aqui, energia. Daí, a gente tem uma participação grande de risco também nessa grande ideia do que é o setor nuclear, analisando as respostas das pessoas, aplicações diversas têm um papel importante, países países que que têm energia nuclear, países relacionados à energia nuclear pelo público, não necessariamente sendo os com maior número de aplicações, entram com percentual pequeno, incidentes radiológicos e acidentes entram também com percentual significativo. E rejeito, o tema rejeito é bastante presente na cabeça das pessoas e na conversa das pessoas. E aí, as pessoas chamam de lixo, e outro dia eu tive uma discussão com uma colega muito querida do setor e ela falou assim, mas não é lixo, você não pode chamar de lixo, eu falei, eu sei, mas se as pessoas chamam de lixo, eu quero explicar para elas do que é que eu estou falando, talvez eu tenha que me apropriar desse termo e não de forma negativa, para que as pessoas entendam do que eu estou falando e depois eu consiga passar o conceito para elas, de uma forma dialógica, para a gente chegar num lugar mais próximo do que a gente gostaria, porque a comunicação ela não é informação, informação é uma pequena parte da comunicação, comunicação é dialógica, a gente conversa, a informação vai e volta, a gente troca, a gente constrói, qualquer coisa que não seja isso é unidirecional, sou eu passando coisas para vocês, vocês sem poder de voz e veto. Então, não é disso que a gente fala quando fala de comunicação, é muito importante a gente ter em mente o que é que as pessoas querem saber quando elas falam, a primeira fala que vem, o que que as interessa disso tudo, né? E aí, então, o que que as pessoas sabem, né? E quando elas falam que não sabem, não sabem de forma genérica, algumas precisam saber mais, você vê que as que precisam saber mais são poucas, né? Percentual pequeno, pessoas que não têm nada para dizer sobre isso, assim, não sei nem o que dizer, é um percentual grande, e algum nível de incerteza, também um percentual relevante. Ou seja, estamos num terreno arenoso para a população brasileira, tá? Eu entrevistei 3.894 pessoas durante um mês em todo o país, tem representação de todos os estados, é como uma pesquisa de opinião para as eleições, por exemplo, é como funciona uma pesquisa como essa, tá, pessoal? E aí, a gente tem aqui a percepção em termos de positivo, negativo e neutro, né? Para tentar pegar uma temperatura do que que as pessoas sentem quando se deparam com a nossa temática. E aí, neutro é maior e negativo se aproxima, neutro e positivo é bem menor. Então, a gente tem um olhar neutro para essa energia, não é só negativo, então, não é só muito negativo e pouquinho positivo, é também, mas a gente tem um espaço neutro que é um espaço que a gente pode conquistar, né? Pensando em comunicação. Todo esse azul aí pode ser conquistado. É um território, né? Entre aspas, são pessoas que, como elas pensam sobre energia nuclear, elas não são necessariamente contra. elas têm medo, elas consideram o risco, talvez elas não vivessem próximo a uma usina, mas elas aceitam algumas, aceitam dialogar com o setor. Então, temos esperança, temos um lugar bom para a gente conversar e começar. Se a gente fala de tipo de aplicação, né? De maneira geral, medicina, radioterapia, tudo muito ligado à saúde, vem com bastante força, força, e a bomba atômica também, vem com bastante força, junto com a energia, e aí, datação de fósseis, conservação de materiais históricos e bens culturais, uso industrial menor, tá? Agricultura, irradiação de alimentos, outros usos, são menos representativos, mas a gente tem aqui um mapa do que as pessoas entendem mais ou menos, bomba atômica, saúde, energia, e basicamente são esses três elementos mais relevantes, né? E aí, como que as pessoas se sentem em relação a morar perto de uma usina, porque isso também é legal de entender, né? Se você segmenta, que eu fiz uma segmentação lá, depois vou passar o link da tese para vocês, se vocês tiverem interesse, vocês podem baixar e ver lá cada segmentação, tem por região do país, tem por tipo de público, dá para ver tudo que as pessoas pensam sobre isso. Mas, de forma geral, as pessoas prefeririam não viver próximo à uma usina, tá? Entretanto, há pessoas que dizem que sim, e a medida das pessoas que dizem que sim e as que dizem que não sabem dizer, se equivale. Então, a gente poderia pensar que temos aqui um grupo que não saberia dizer, com quem a gente poderia dialogar nesse primeiro momento, né? Eu não estou querendo começar a convencer quem não moraria, eu entendo porque a pessoa não viveria perto de uma usina. Embora, como eu disse, se a gente segmentar e pesquisar as pessoas que moram perto de usina, essas têm bem menos medo, como o Leonan sempre comenta nas falas dele, né? É inversamente proporcional à distância da usina. Então, as pessoas têm menos medo quando moram mais perto porque conhecem o entorno, conhecem a atuação da usina, conhecem os benefícios do setor, né? E aí, trouxe uma brincadeirinha assim com vocês sobre a cultura pop, porque as pessoas mencionam bastante a cultura pop, né? Sobretudo, como a Ana Paula comentou, depois da série Chernobyl. A gente teve um interesse muito grande pela série, enfim, óbvio que somos um país diverso, nem todas as pessoas têm acesso a TV a cabo, têm acesso a sistemas pagos de streaming, etc., mas gerou um buzz na mídia e isso impactou nas respostas da pesquisa. Os Simpsons ganham disparado, né? São a maior menção porque estão aí há 30 anos também fazendo do Homer um grande sucesso. E filmes de catástrofe também aparecem junto com a banda Angra, porque as pessoas você fala assim, você lembra do quê? nuclear, você pensa no quê? Ah, em Angra da banda Angra. Então, entra, é uma banda que já perdeu sua relevância, mas teve uma relevância grande no cenário do rock nacional e a série Dark também que traz alguns elementos da energia nuclear. Então, vocês podem ver como é que as pessoas pensam sobre cultura pop. A gente fez uma apresentação, eu fiz, eu, Alice Cunha e Beatriz Sequeira fizemos uma apresentação na Campus Party sobre a cultura pop, a presença da energia nuclear na cultura pop, porque também a gente percebe a energia nuclear como negativa com base nos heróis da cultura pop. Vocês podem procurar também esse trabalho, está disponível, tá? E o que que os brasileiros então pensam aí sobre a forma de que eles se informam sobre o setor? Então, não me informam sobre o setor nuclear regularmente, olha a nossa oportunidade aqui, gente. Vocês conseguem observar uma oportunidade de comunicação aqui? Eu acredito que sim, né? Olha o tamanho desse quadrado vermelho. Por meio da mídia, internet, que é, todas as nossas relações são mediadas, a não ser que a gente trabalhe no setor e então tenha relação direta com a temática, se não, a relação será sempre mediada pelos meios de comunicação via de regra, né? Então, quem se informa pela mídia, pela internet são essas pessoas? A gente não poderia ter todo esse quadro vermelho se informando pela mídia, pela internet? Poderíamos, né? E também, parte dessa resposta é porque não tem tanta notícia sobre o setor nuclear na imprensa, então a pessoa fala assim, ah, eu até leio os portais de notícias, eu leio jornal, eu escuto podcast, eu ouço rádio, eu vejo televisão, mas eu assino, eu assino newsletter, mas eu não recebo esse tipo de informação, então eu não consumo, mas não necessariamente significa que as pessoas não se interessem pelo assunto, tá? As pessoas só não consomem, esse é o ponto, regularmente, né? E há pessoas que atuam profissionalmente em algum setor ligado ao setor nuclear ou dentro do setor nuclear, ou na medicina em geral, ou nos laboratórios, enfim, as pessoas acabam tendo relação com notícias do setor a partir disto, tá? Muito também do trabalho que o setor faz, como a Ana contou para vocês, das newsletters, dos esforços de rádio, dos esforços de vídeo, dos esforços de evento, de participação, de Pint of Science, de todos esses esforços, tá bom? E parentes e amigos, né? Ou parentes e amigos que atuam no setor, ou coisa assim, também tem alguma relevância, tá bom, gente? Mas a gente tem um território muito grande para conquistar aí, tá? E aí, falando aqui do perfil dos respondentes, são brasileiros de todas as regiões, vários perfis etários, a depender da região tem uma renda maior ou menor, etc e tal. Mas o que que nos colocam essas pessoas? Que a energia é limpa e perigosa, é isso que eles nos contam. E eles não sabem dizer que o país é mais atuante em aplicações pacíficas, mas eles sabem que, quando você fala assim, ah, você sabia que a radioterapia é, está no universo da energia nuclear? Ah, não, eu sabia. Então, no final, as pessoas, se você conversa, se você bate um papo, se você dá elementos, a pessoa resgata os elementos positivos que ela já tem. Muitas pessoas têm esses elementos positivos. Muita memória ainda de vinculação à bomba, né, além de geração de energia, que a gente já comentou, muita memória de bomba, infelizmente, e muita, muita desinformação, não porque não haja disponibilidade de informação, tá, mas porque a gente não consegue transpor esses elementos culturais e esses elementos informacionais já arraigados nas pessoas. E também porque o espaço para a gente na mídia, vocês vão ver isso já já, não é muito grande, para cobrir, sobretudo, a ciência da energia nuclear, não para cobrir a política do setor, não para cobrir as negociações, para cobrir as outras questões, né, essa parte é muito, muito pouca, o espaço é muito pouco para a gente. E aí fica o desafio para vocês, né, que são pessoas do setor, que são engajados cada um no seu núcleo, né, a Ana comentou, do Women in Nuclear, eu também sou parte desse coletivo, então a gente precisa encontrar caminhos, eu além de ser comunicadora de formação, né, trabalhar com comunicação, dar aula de comunicação da ciência, eu atuo nas diversas frentes, né, sou pesquisadora de comunicação da ciência, então pesquisa, extensão e docência, e além disso atuo em multinacional, em comunicação corporativa organizacional, e isso a gente tem muitas frentes para trabalhar, então falo para vocês com bastante esperança de que vocês possam também criar os seus coletivos, também formar iniciativas como essa dos embaixadores nucleares, né, que há muitos grupos já de jovens que formaram os seus núcleos e participam da disputa e anualmente, bianualmente vão lá e fazem o seu melhor para ganhar, para ganhar, e participar do INAAC, e também para serem embaixadores do programa, e aí vocês também podem fazer parte desse movimento, não só como criadores de conteúdo de ciência nas redes sociais, mas também, né, há esse lugar, há essa disponibilidade de espaço, a internet nos trouxe essa possibilidade, né, então coloco para vocês essa provocação e sejam criativos, né, porque cadê todo mundo no TikTok? Eu vejo pouco conteúdo nuclear no TikTok, gostaria de ver mais, tem muita coisa legal acontecendo lá, mas a gente ainda não está dominando esse espaço, podemos ir para lá, tem uma modelo que fala sobre o setor nuclear, vocês seguem ela, lá no TikTok, ela virou um fenômeno, e ela frequenta, assim, as maiores festas de Hollywood, e está lá, divulgadora científica de nuclear, é fantástico, então a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, que não necessariamente precisa ser o que a gente vai fazer, mas você pode atuar de alguma maneira para transpor essas barreiras que eu estou colocando aqui, né, eu não estou colocando barreiras intransponíveis, eu estou colocando para vocês o que acontece no país, para a gente poder tirar lições disso e criativamente colaborar com as instituições que já fazem o seu melhor, porque todas as instituições do setor fazem o seu melhor, a gente sabe, a gente ouviu a Ana aqui, ela contou um monte de iniciativas legais, um monte de coisas que eles fazem lá que são fantásticas, e a gente não fica sabendo de tudo isso, né, então a gente pode também apoiá-los em formas de disseminar esse conhecimento e esse tipo de conteúdo, né, e aí, bom, falando de características da comunicação, muitas pessoas acreditam que o setor não se comunica de forma eficiente com a sociedade e que a comunicação é feita de forma unidirecional, lembra que eu falei para vocês, de mim, para vocês, sem diálogo, se não há diálogo, não há troca, se não há troca, não é comunicação, é informação, eu mando, você recebe, você faz o que você quiser com ela, acabou, o senhor não faz nada, né, há um sentimento também de falta de clareza e falta de transparência, não significa que as nossas instituições não queiram e não se proponham a fazê-lo de forma transparente e clara, mas significa que a comunicação é percebida dessa forma, vocês entendem a diferença? É aí que a gente precisa ficar atento, eu não estou criticando as ações das pessoas do setor, que são maravilhosas, a gente sabe de ouvir as pessoas comentarem, de observar o trabalho, que ele é um trabalho hercúleo para poucos recursos, né, mas a gente tem muito, muitas barreiras para transpor nesse sentido, de que as pessoas não entendem que tem clareza e transparência na nossa comunicação, então, de que forma nós poderíamos, então, apoiá-los, né, fica também a provocação para vocês, vocês são o futuro desse setor, né, o presente e o futuro, claro. e os desafios da comunicação, as pessoas consideram que o maior desafio é comunicar os benefícios do setor nuclear e a baixa aceitação pública da energia nuclear e o desprestígio da área nuclear na sociedade, vocês vão ver isso um reflexo da comunicação, também da pesquisa que eu fiz com os comunicadores do setor, né, os comunicadores do setor sentem muito isso, isso vai ficar muito forte e aí, como é que a gente acha, né, que dificuldades são essas para a gente se comunicar? Então, é o seguinte, crise e risco, crise e risco são temáticas que aparecem o tempo todo na fala dos comunicadores técnicos e gestores do setor, porque a gente entende que quem faz a comunicação do setor não é só o comunicador, são também gestores e técnicos a depender da instância em que estamos, né, nos comunicando. Então, o que que essas pessoas enxergam, né, quando a gente fala de comunicação? Enxergam muito a presença de crise e risco quando vão falar disso, como são percebidas, né, percebem muito o medo da bomba atômica nas pessoas, a cultura do silêncio no setor, porque existe uma cultura de silenciamento de ações no setor que vem mudando ao longo do tempo e isso advém do nosso programa nuclear ter sido duplo, um civil e um militar e o militar secreto durante muitos anos e a gente avançou bastante na ciência nesse tempo, mas esse tem um custo que é a gente ser percebido como não transparente e não tão claro porque a gente fez isso de forma escondida no país durante muitos anos no regime militar. Então, aí o acidente mais lembrado Fukushima pela proximidade no tempo e Chernobyl pela relevância histórica até hoje, né. Vontade de abertura e aproximação com o público, os comunicadores, os gestores e os técnicos querem se comunicar, querem muito chegar no público e não querem mais ficar falando só para nuclear, porque o público nuclear consome muito notícia sobre o setor e está sempre disposto a dialogar, está sempre disposto a levar a palavra mais adiante, mas a comunicação ela quer chegar em outro público, naquele público que eu comentei com vocês há pouco, que não consegue perceber a comunicação, que não se informa sobre o setor, que tem medo, que eventualmente gostaria de estar em outra posição, né. E aí, quem produz a comunicação no setor, o que que pensa, né, pensa muito sobre características da comunicação, quando fala, fala sobre o quê, né, como é a comunicação, fala dos públicos do setor, que são diversos e a gente precisa, quando fala de comunicação, falar de stakeholders, falar dos públicos, falar com cada um deles, aparece muito também os desafios enfrentados pela área nuclear na comunicação, que são alguns desses que a Ana comentou, né, com a gente, sobre dificuldade de contratar pessoas, dificuldade de ter novos concursos, né, que a gente não consegue expandir o nosso, o nosso quadro funcional, portanto, claro, com menos pessoas, a gente acaba fazendo menos, e muito da comunicação feita no setor nuclear é feita no âmbito público, em organizações públicas, que tem as suas normas e regras para a contratação. A única saída que a gente tem nesse tipo de situação, são prestação de serviço em agências, né, por agências de comunicação, ainda assim, a gente tem que fazer edital, tem que ter verba aprovada, não é tão simples, né, os comunicadores também falam muito sobre a cultura, os traços culturais do brasileiro, então atribuem muito aos traços da cultura algumas dificuldades das pessoas em relação ao setor, falam muito dos mitos da comunicação, então assim, eu não me comunico porque as pessoas não vão entender, tem muito, essa fala está muito presente, são mitos mapeados academicamente da comunicação de risco, tá, quem deveria comunicar, cada um acha que o outro deveria fazer o trabalho, ou ele mesmo, ou ele e o outro, então tem muito essa fala de assim, quem é responsável, né, quem que deveria estar fazendo isso que eu estou fazendo, sou eu mesmo que deveria estar fazendo, ou eu também deveria estar fazendo, e outras pessoas deveriam estar fazendo. E aí, exemplos de sucesso, as pessoas trazem muitos exemplos de sucesso na sua fala, poxa, mas tem lá a Coreia do Sul que faz umas coisas super legais, eles estavam no mesmo estágio que a gente alguns anos atrás, e agora, eles estão em outro momento, eles conseguiram avançar bastante, tem muitos exemplos de sucesso, e as pessoas trazem isso nas suas falas, né, e risco e crise que eu comentei com vocês, são fatores sempre presentes aí na comunicação. E aí, entrando um pouco no que a Ana comentou, né, quais são os desafios enfrentados pela comunicação, exatamente o que que é difícil, né, falta de aceitação pública da energia nuclear, aceitação pública é o termo que a Agência Internacional de Energia Atômica usa para falar sobre a maneira como as pessoas recebem e trocam com o setor nuclear, não é assim, ah, aceita aí, é o nível de quanto a pessoa me aceita, não é impositivo, né, mas a gente defende esse termo porque é o termo defendido pela agência, tá bom? Quando eu fui para lá em 2018 participar do evento de comunicação do setor nuclear, o primeiro evento global que eles fizeram, foi muito interessante, quem puder ir, tiver a disponibilidade de participar de um evento como esse, ou de acompanhar pela internet, agora temos essa, esses eventos híbridos acontecendo a todo tempo, acho muito legal se vocês puderem fazer isso, é muito interessante. É que aí vocês veem cases do mundo inteiro e vocês veem que a dificuldade não é só aqui, não é só nossa e não é só do nosso povo, né, a gente tem talvez as mesmas, alguns entraves parecidos, outros diferentes, mas a gente pode trocar e entender como é que isso se dá no mundo e que maneiras as pessoas têm encontrado para fazer isso de forma bem sucedida, né, porque tem exemplos de sucesso de comunicação do setor no mundo, desde uma pessoa que canta em eventos e canta sobre o setor, que é fantástico, que tem uma ONG, até outras iniciativas no TikTok, como eu comentei para vocês, né, então a gente tem muita coisa para fazer. Bom, comunicar os benefícios da área nuclear, isso é uma das maiores dificuldades encontradas aqui pelos comunicadores do setor, tá, falta de verba, que foi uma das coisas que a Ana comentou aqui também, é muito identificado como um entrave, aí a burocracia institucional e motivos e cargos políticos também aparece em todas as falas, né, de todos os tipos de comunicadores do setor, um pouco do desprestígio do setor aparece, uso de linguagem técnica, o desprestígio da própria comunicação na área nuclear, ou seja, quando a gente vai tentar falar com, né, falar para dentro, depois levar o que a gente conversou de dentro para fora, quando a gente chega lá e a gente é área de comunicação, o pessoal fala aí, deixa esses caras para lá, então a gente precisa também, nós comunicadores, né, a gente precisa estabelecer melhores relações com as áreas técnicas e com, e ser percebido de forma mais estratégica dentro da organização e de forma menos operacional, o que que isso quer dizer em comunicação, né, porque pode não ficar muito claro para vocês, é o seguinte, a gente não precisa ser a pastelaria de texto, oi, tudo bem? Queria divulgar isso aqui, faz um texto para mim disso daqui, oi, tudo bem? Agora eu vou divulgar isso daqui, oi, tudo bem? Agora eu vou divulgar isso daqui. A comunicação, ela precisa ser estratégica, ela precisa estar em toda a instância da instituição, de todas as instituições, tá, de todos os setores, isso é para todo mundo, e a gente precisa fazer parte das reuniões de diretoria, a gente precisa entender o que está acontecendo, a gente precisa saber o que é prioridade da instituição, para a gente poder montar planos estratégicos e virar menos pastelaria de texto, texto, vídeo, áudio, não importa o formato, né? E mais um motor que ajude nos objetivos da organização. Ah, então, o que essa organização quer agora, para o próximo trimestre? É isso aqui, então, é sobre isso que nós vamos falar, nós vamos fazer toda a estratégia voltada nisso aqui. Ah, e no ano inteiro? No ano inteiro, é isso aqui, aí a gente vai se dedicar a esse planejamento e não vai ficar fazendo tanto sob demanda, porque muito da comunicação da ciência no Brasil hoje é feita sob demanda e isso dificulta, e não é só no setor nuclear, tá, gente? É em qualquer um deles. A comunicação da ciência, ela tem essa característica de trabalhar mais, ah, faz um, vamos divulgar isso aqui agora, vamos divulgar isso aqui agora, a gente precisa parar, não é parar de divulgar, pelo amor de Deus, vamos continuar comunicando tudo que a gente faz, mas é parar de divulgar de forma, assim, tática, vamos ser mais estratégicos na nossa comunicação, tá bom? E aí, funcionários sem tempo, sem preparo para a função, tem de tudo, né, as dificuldades são múltiplas, mas a gente precisa ser criativo para transpor essas barreiras, como a Ana falou, bom, a gente faz de forma experimental, então, não conseguimos fazer de uma maneira, fazemos de outra, vamos tentando, né, meu povo, porque senão a gente também vai ficar parado aqui esperando, tudo ficar no mundo ideal, e o Brasil é um país que nunca tem condições ideais, a gente sabe que aqui é desafiador fazer comunicação da ciência, né? E aí, só para mostrar para vocês como que é a nossa percepção da área nuclear na imprensa, fiz uma pesquisinha lá em 2015, quando teve a Operação Lava Jato, que foi a Operação Radioatividade, que acabou prendendo o Otton, que era presidente licenciado da eletronuclear, né, por pagamento de propina, por causa da construção de Angra 3, envolveu esse monte de construtoras, aí todas elas ficaram envolvidas na denúncia, e aí eu dei uma olhadinha no que que a imprensa estava dizendo nesse período, né, três meses antes, três meses depois, durante seis meses, aí, para ver do que que se fala quando se fala na imprensa. Eu fiz análise de antes, de depois, muda um pouco, mas eu vou mostrar para vocês os resultados gerais, para a gente não se voltar a isso necessariamente, mas só para vocês terem um retrato, né, falava-se muito em energia nuclear naquele momento, havia investimento para o setor, então havia não só falas de acidentes, incidentes, que é aquilo que, né, que acaba pautando a nossa a nossa exposição, mas também, enfim, empreendimento e investimento. E aí o que acontece? Política da área nuclear, ficou-se muito em torno disso no período. Aí cenário energético e climático, pouca participação, olha ali, divulgação e comunicação da ciência. Está passada? É isso. Esse é o pouco que a gente consegue de espaço para as nossas notícias boas. que são aquelas de tudo que a gente faz, que é aquilo que eu falei para vocês há pouco, de comunicar os benefícios do setor, de comunicar as aplicações, de dizer para o povo que a gente é signatário do tratado de não-proliferação e que a gente não tem arma, que a gente não tem bomba, que a gente só faz coisa legal com a energia nuclear, que a gente tem um potencial energético muito grande, que a gente gera energia limpa. Esse é o espaço que tem 3 e pouco por cento de tudo que se fala e se falou no período e se você analisar qualquer período será mais ou menos isso o percentual, tá? Incidentes e acidentes nucleares 9%, muito maior do que a comunicação da ciência. E turismo nuclear estava já, Chernobyl já estava crescendo nas aparições como destino turístico, né? ganhou aí um pedacinho, tá? E aí, maior parte do noticiário voltado para o período internacional, porque era um período de negociações com o Irã, tinha uma questão internacional política forte do setor mundial, estava acontecendo, e Brasil ficou com 31% da exposição. Quando, em períodos em que não tem grandes emoções, o Brasil é menor ainda. então, dentro disso aqui, olha o tamanhinho que nós temos e dentro do que nós temos o tamanho menor ainda da comunicação e divulgação científica, né? É muito pouco, né, gente? E aí, então, o que a gente descobre olhando para vários dados, né? Poderia falar muitas horas sobre isso, poderia mostrar muitos resultados para vocês, mas já deu para entender mais ou menos onde é que estão as nossas dores e as nossas oportunidades, né? Porque aqui é uma grande análise de oportunidades também, né? Então, o setor não consegue se comunicar com a sociedade de forma ampla. Nossa, não significa que eles não estão se comunicando, estão fazendo o melhor que eles podem. E há muitos esforços maravilhosos, como vocês viram aqui com a Ana. Mas as pessoas não percebem, a gente não consegue ultrapassar os muros do setor. Ou seja, a gente acaba falando para a nossa comunidade estendida, né? E a sociedade não entende tudo que abrange energia nuclear e tem medo dela de forma geral. Então, por mais que a gente fique lá tal, 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 a gente não consegue passar dessa dessa barreira. Teve um professor do IPEM já falecido que uma vez me disse o seguinte, poxa, eu fiz radioterapia, eu tive câncer de próstata. E eu fui, eu portanto ia lá no hospital fazer meu tratamento e toda vez que eu ia ao hospital tinha uma TV ali na sala de espera. E a TV ficava passando programa desses programas matinais que são programas de bate-papo e nunca tinha ninguém do setor nuclear sentado naquele bate-papo conversando. Poxa, eu estou sentada numa sala, na antessala de fazer um, de fazer uma aplicação e aí eu não tenho nenhum conteúdo para consumir que seja relacionado da energia nuclear. Professor Afonso Aquino que me disse isso. Gente, será que ele não tinha razão? Ele tinha razão, né? A gente não poderia ter mais penetração nesse sentido de estar em mais lugares, fazer dos nossos porta-vozes mais presentes nas entrevistas, nos programas de televisão, nos podcasts. testes. Alice Cunha tem feito um grande esforço. Ela, claro, vocês a conhecem, né? Ela estudou na faculdade de vocês e ela abriu muitos caminhos aí nesse setor para a juventude, né? E ela fala muito sobre isso, né? Então, acho que a gente precisa tentar fazer mais, né? e não é uma pessoa precisa fazer mais uma instituição. Cabe a todos nós, a gente pode abrir mais espaço para a gente, né? Há uma percepção, no entanto, de que a energia nuclear é limpa. Grande parte das pessoas disse, não, é limpa, tudo bem. Ah, eu tenho medo, não queria morar perto da usina, mas é limpa. Então, a gente conseguiu, de alguma maneira, fazer essa percepção atravessar os muros da energia nuclear. Isso é fantástico, né? Que a gente consegue passar uma mensagem que até outro tempo não era, não era percebida dessa forma. Então, nós avançamos, né? Todos esses esforços das instituições, dos coletivos, das organizações e dos cientistas, dá resultado, eles dão resultado, só que eles são, o resultado, ele é lento, ele é orgânico, Então, a expansão é devagar. Falta a percepção dos jornalistas de que no país é desenvolvida a ciência de ponta, ciência nuclear. bem como falta a comunicação dos cientistas com a sociedade. E aí, falta muito media training. Eu não sei se vocês já ouviram falar o que é media training. É um treinamento que a gente dá para porta-voz de empresa, para eles saberem se comunicar, como se portar, o que falar com a imprensa, de que forma falar, o que pode fazer, o que não pode fazer. Falta muito disso na ciência em geral, né? Então, o que os cientistas acabam percebendo da imprensa que não é necessariamente verdade, né? Ah, que a imprensa não respeita o que eu falei, que distorce o que eu disse. O que acontece é o seguinte, às vezes o cientista fala uma hora com o jornalista e ele vai usar oito segundos. É proveitoso isso? Dá para fazer um aproveitamento? A gente tem que falar menos tempo, falar com linguagem mais simples, tentar chegar no ponto que a gente quer chegar mais rapidamente, não explicar toda a teoria por trás. Eu não contei para vocês toda a trajetória das ciências da comunicação para vir fazer essa fala, porque não dá tempo. A gente tem uma hora de encontro aqui contando as perguntas, tá? Então, não dá para a gente ser cientista. Isso porque eu sou cientista também, falando como uma pessoa que faz ciência, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma comunicação mais eficiente, tentar procurar treinamentos, pedir a instituição que nos dê treinamento. Se a instituição não nos der treinamento, vocês ainda estão em formação, ainda estão na faculdade. Cara, vocês podem... E vai para o YouTube. O YouTube tem um monte de coisa legal lá para vocês verem. Muitas pessoas importantes da comunicação, dando treinamentos rápidos. Começa a ver vídeo lá, se inspira nas pessoas que fazem comunicação da ciência, nos youtubers, nos instagramers, nos tiktokers, em todo mundo que está aí fazendo a sua parte e que está... E nos cientistas que falam que você escuta na TV e falam assim, nossa, que legal, entendi o que ele disse e foi maravilhoso. Se inspira nessas pessoas para fazer a sua comunicação da ciência, tá? Então, é isso que a gente precisa avançar nessa interface entre a ciência e a sociedade, tá? Porque se a sociedade não nos percebe como relevantes, lembra do orçamento? Lá atrás que eu mostrei, o que tinha a ver é aquilo com isso aqui. Se a sociedade não acha que a gente é relevante, a sociedade não liga se a nossa verba é cortada se a gente para de fazer ciência amanhã. Tá? Por isso que é importante mostrar para vocês tamanho de orçamento, mostrar decréscimo, mostrar falta, mostrar fim das verbas, tá? Por isso que é importante vocês refletirem sobre o panorama e o cenário do Brasil e do mundo, para que vocês possam promover a mudança, para que vocês sejam a mudança, para que a gente seja parte da sociedade, para que a sociedade vire para a gente e fale assim, nossa, mas eu não quero viver sem energia nuclear. Porque eu, como é que a gente vai dar todo o apoio aos EPIs, né, como a Ana comentou aqui? Como é que a gente vai fazer isso sem ser, de forma, em massa, né, sem ser com energia nuclear? Não tem como. Descontaminação, preservação de obra de arte, materiais históricos, poxa, um monte de coisa legal, não tem como. A gente precisa fazer com que a sociedade nos abrace, nos ame e nos queira por perto. E não é manipulando as pessoas, não é isso, é demonstrando, ajudando a transpor esse muro. E as instituições fazem isso todo dia e nós precisamos fazer também, tá? E as diversas aplicações, então, não estão disponíveis ao debate público, porque as pessoas não incorporam esses argumentos em seus argumentos pessoais, e, portanto, não conseguem levar adiante uma discussão sobre isso, numa roda de conversa você vai conseguir falar muito pouco na mesa do bar sobre isso, com um interlocutor, talvez só você fale as curiosidades do seu setor, né, seria muito legal se todo mundo pudesse debater e soubesse e quisesse saber mais, ficasse interessado, fosse procurar. O cidadão fica desinformado sobre os avanços da ciência no Brasil, porque também a imprensa não abre esse espaço, porque não é pautada o suficiente, não recebe de forma ativa aquele follow-up, aquela coisa que as assessorias de imprensa fazem, um dia eu volto para contar para vocês como é que funciona toda essa parte de trás da imprensa, porque a imprensa não funciona assim, ah, o jornalista está lá um dia, ele teve uma inspiração e ele telefona para o IPEM, só para usar o exemplo da Ana, e fala assim, Ana, o que você tem aí? Muito raramente será assim, muito é a Ana escrevendo um monte de texto, um monte de conteúdo, divulgando um monte de material, ativamente para eles, e falando, oi, tudo bem? Você recebeu meu material? Ah, que legal, você tem alguma dúvida? Posso te oferecer um porta-voz? Você precisa de alguma coisa? Poxa, vem aqui, vai ter a semana, aqui no IPEM, vai ter uma semana de portas abertas, como a Ana comentou, então vem todo mundo, vem a imprensa também, isso é muito um trabalho proativo, ele não é reativo, o trabalho reativo não traz imprensa, o trabalho reativo traz um, dois, três clipings, ele não avança. O cidadão, então, portanto, fica desinformado, não porque a gente não informa, mas porque a gente não transpõe essa barreira da comunicação mediada, e a apropriação da ciência pela sociedade acaba ficando numa coisa muito básica, ela não vai para a comunicação científica, que é o debate, que é uma comunicação dialógica, que é um lugar de maior interação, tá? E aí, o papel, então, para a gente finalizar aqui, o papel do jornalismo na comunicação da ciência no Brasil hoje, trazendo algumas reflexões muito rápidas para a gente encerrar aí para o nosso debate. Um olhar crítico para as políticas públicas e verbas públicas, é isso que o jornalismo precisa fazer, e é isso que a gente precisa como setor apoiá-lo a fazer, cobertura de temas científicos sob diferentes perspectivas, a gente precisa pautá-los com materiais, a gente precisa fazer um grande esforço para que isso atravesse as páginas da internet, dos jornais, dos áudios, dos podcasts, todo lugar, onde tem um lugar a gente tem que estar. Engajamento dos diferentes públicos da ciência e o exemplo da COVID, né, gente? Infelizmente, a COVID nos trouxe assim, muita tristeza e um pesar enorme e um isolamento social, mas nos trouxe a ciência para o centro da roda. Nunca se falou tanto em ciência. Nos últimos 100 anos não se falou tanto em ciência quanto nesse período agora. Todo dia tem alguém falando sobre ciência em algum canal, na televisão, na internet, onde você estiver, na rádio. Então, temos espaço e temos oportunidade para aproveitar que a ciência entrou em pauta e não deixá-la sair da pauta. Vamos manter a ciência lá. Cabe a nós, tá? Há engajamento dos diferentes públicos na ciência. Não pensar que só o público, o nosso público mais chegado é o público que importa. O público é bem segmentado, a gente tem diversos estudos sobre isso, a gente precisa ir atrás do nosso público e a gente precisa se comunicar com cada público de uma forma que ele compreenda. Não dá para eu me comunicar da mesma forma com todo mundo porque não vai funcionar. Se eu for dar uma palestra numa escolinha de criança, não vai ser a mesma coisa que eu vou dizer aqui para vocês, né? Não tem como. Vocês estão em nível superior em formação, né? E aí a ciência para fora dos muros da academia porque muito se produz ciência mas muito se tem medo de comunicar a ciência. Então, hoje já temos, como a Ana comentou, que ela fez uma formação na Unicamp, tem informações específicas para isso, para a comunicação da ciência, a USP tem formação, a Unicamp tem formação, o FMG tem formação, várias universidades tem formação específica para isso, tem online, tem presencial, é super legal, tem muita coisa legal acontecendo. Então, a gente pode também se engajar mais nesse lado da comunicação da ciência e fazer com que isso apareça e pontue mais nas nossas carreiras também porque esse é um debate, né? Se a comunicação da ciência não pontua no nosso fazer científico como resultado, né? Puxa, se eu dou uma entrevista ou se eu não dou, tanto faz. O que importa é se eu publicar um artigo científico numa revista internacional que é somente para que os meus pares leiam, se isso aqui não pontuar, isso aqui nunca vai ganhar relevância. Então, até para a gente pensar novas lógicas de pontuação de sistemas para que a comunicação ganhe centralidade dentro da lógica acadêmica. E aí, é isso, gente. Queria agradecer a vocês. Pode tirar minha apresentação à tela. Muito obrigado, Tariana. Obrigada a você. Queria chamar novamente a doutora Ana Paula para a gente ir para a sessão de perguntas. A gente tem aqui algumas perguntas bem interessantes. Vou começar pela primeira da Samara Mendes. Pode colocar na tela para mim, por favor? A Samara disse o seguinte. Boa tarde. Há diversas iniciativas voluntárias de comunicação científica na área nuclear em redes sociais e canais no YouTube. Existe algum projeto governamental que busque apoiar esses projetos? Ana, quer responder? Primeiro, quer que eu responda? Pode ser, pode ser. Olha, eu desconheço, pode até haver, eu desconheço, assim, oficialmente um canal. O que eu vejo são iniciativas que a gente pode considerar oficiais, por exemplo, como o CNPq, que em 2018 abriu um edital de divulgação específico para um programa de divulgação e determinação da ciência. E aí, por meio desse programa, ele apoiava iniciativas, de uso das redes sociais, mas para o próprio CNPq, como fomentador de pesquisa. Então, foi assim, eu lembro que do Instagram foi de zero para 50 mil muito rápido e hoje, assim, é uma das, é muito acessado, são muito acessadas as redes sociais do CNPq por conta daquele investimento lá atrás. Esse é um dos investimentos que eu tive conhecimento, mas, assim, não saberia dizer se existe algum outro mais formal. O que existe também, por exemplo, são iniciativas dentro de algumas instituições, a nossa, como eu disse, está querendo profissionalizar essa gestão, né, e aí precisa fazer um edital, contratar uma empresa especializada, então, são iniciativas desse tipo, que acaba sendo governamental porque o instituto é um instituto público, né, mas é o que eu tenho conhecimento, não sei se a Tariana tem mais alguma coisa da quarta central. É isso aí, são essas iniciativas de agências de fomento, né, necessariamente, que apoiam de alguma maneira com editais específicos, mas também o que tem acontecido atualmente é que, em geral, os editais amplos para grandes projetos têm incorporado a comunicação como um dos pilares de avaliação, então, se você checar, pode entrar, qualquer agência de fomento, abre os três últimos editais, em algum deles você vai ter a comunicação como pilar, vai ter uma diretoria de comunicação ou diretoria de disseminação ou divulgação, os termos não são sempre coincidentes, mas há esse tipo de iniciativa, então, engaje-se em projetos mais amplos em que isso seja uma realidade. Há também a FAPESP aqui, que apoia a comunicação científica, chamando ela de divulgação científica e apoia encontros de divulgadores, eles promovem isso, eu já fui num no Instituto Butantan tem, sei lá, uns três anos, não sei, por aí, uns quatro anos, não lembro bem, mas foi um evento grande, assim, trouxe gente do Brasil inteiro com vários financiamentos, mas todos eles apoiados pela FAPESP, e tem também, temos agora o Instituto Serra Pilheira, que é um instituto privado, mas que apoia a ciência e a comunicação da ciência tem editais específicos para isso, fiquem de olho, tá bom? Tá, e só complementando, em relação à FAPESP, por exemplo, ela tem o programa José Reis de divulgação científica, que são bolsas específicas para jornalistas e ou divulgadores científicos, não precisam ter a formação em jornalismo, mas precisa ter um curso de duração mínima que eles estipulam lá em jornalismo científico ou em divulgação científica para poder pleitear a bolsa, e aí tem que integrar num projeto, acho que prioritariamente um projeto temático da FAPESP, enfim, tem essas maneiras que a gente acaba encontrando, realmente, as agências de fomento têm valorizado muito no âmbito dos projetos, principalmente os projetos de grande vulto, a comunicação, divulgação científica. Tem, inclusive, o prêmio, né, Ana, o prêmio José Reis para os jornalistas que se destacam na cobertura do setor, o que dá uma espécie de incentivo também para o pessoal fazer um trabalho legal, porque também é o trabalho deles, eles têm que fazer o trabalho legal porque é o trabalho deles, mas também dá um incentivo para a gente ficar nessa interface institucional com eles para que eles também possam fazer coberturas interessantes e possam concorrer ao prêmio, porque não, né? Perfeito. A Samara fez uma segunda pergunta, ela disse o seguinte, quais seriam as melhores formas de abordar as inovações do setor nuclear para a sociedade negra? A indústria cinematográfica por ser de longa, de larga escala e com mais impacto é o mais adequado? Acredito que ela estaria falando sobre documentários, talvez? Eu diria que não existe um mais adequado, existem meios adequados para determinados públicos e finalidades, entendeu? Então, por exemplo, de fato, a indústria cinematográfica tem um alcance enorme, mas aí é uma outra linguagem que não é mais adequada, nem melhor, nem pior, porque não é uma questão de valor, né? É uma questão daquilo que, do foco que você tem no público que você quer alcançar, aí você precisa pensar nesse público, na linguagem adequada, porque para cada público, né, é uma linguagem diferente, como a Tariana já falou. Agora, eu queria chamar atenção para um ponto que, sobre essa questão de levar a ciência para eventos antes impensados. Eu queria destacar a abertura das Olimpíadas no Rio de Janeiro, que foi levado o tema de mudanças climáticas, né, de aquecimento global, mudanças climáticas, e, inclusive, o professor Paulo Artacho, que vai estar no nosso debate na quarta-feira, ele foi um dos consultores. Então, e, assim, a abertura, como é que você fala? Ela foi muito interessante, também foi o Fernando Meirelles, né, gente? Então, você falar de ciência numa abertura dos Jogos Olímpicos com aquela competência e, ao mesmo tempo, com aquela pirotecnia toda que chama uma atenção das pessoas, foi de uma genialidade, assim, sem tamanho. Então, eu diria que a gente, que não há uma maneira mais adequada, mas eu acho que o que a gente tem que pensar é na adequação ao que a gente tem de disponível para usar e também para o público que a gente quer alcançar, tá certo? E óbvio que quanto maior o público a gente alcançar naqueles segmentos que a gente está focando, melhor, né? Com certeza. Samara, vou provocar você. Faz um curso de roteiro aqui numa dessas aulas online e submete um roteiro de um curta-metragem para alguma empresa que tem financiamento de atividades. Por que não? Vamos tentar a linguagem cinematográfica? Hollywood fala muito sobre nuclear, só que fala com monstros, fala com explosões, fala com o incrível Hulk, fala com, enfim, personagens que não necessariamente despertam o que há de mais legal que a gente possa mostrar para cativar o público. Então, a gente talvez precise começar a escrever os nossos próprios roteiros, os nossos próprios podcasts, os nossos próprios vídeos para o YouTube, os nossos próprios, enfim, para além dos comunicados institucionais, que não é disso que a gente está falando, mas dessa comunicação mais livre, mais artística também. A gente pode, de repente, mudar um pouco o mundo. E aí, então, provoca você a fazer isso que está. E eu vou aproveitar e fazer um spoiler aqui da Cláudia Santos, que é uma showrunner, ela produziu a série Cientistas Brasileiros Entre os Melhores, que foi veiculada na TV Cultura. Então, ela vai estar como palestrante num debate com o professor Paula Tacho, quarta-feira, aqui no Encontro de Ideias do IPEM. Eu vou colocar o link aí para vocês, se puderem disponibilizar depois aí no YouTube. E por quê? Porque ela vai falar da série, por que que ela fez, vou fazer um spoiler, por que que ela fez essa série? Porque ela mora fora, há 25 anos, mora fora do Brasil, e ela sempre teve muito interesse pela ciência, e aí ela começou a perceber que para algumas áreas do conhecimento, os principais papers, as principais citações, entre as principais citações, sempre estavam cientistas brasileiros que são considerados de ponta nessas áreas. E por que que a dona Maria, que vende churrasco na esquina, não sabe disso? Então, ela fez essa série com vários cientistas, e ela disse para mim, a série não é uma série intelectual, é uma série para o trabalhador brasileiro que chega cansado, que não tem, às vezes, nem nível de escolaridade, mas precisa entender a importância da ciência que a gente faz no Brasil. É muito interessante a série, mas ela vai falar sobre a série, e como é que o audiovisual pode trazer novas formas de financiamento para a pesquisa, então, que eu acho que responde um pouco também a tua questão. Perfeito. Vamos para a próxima. O Eric, ele perguntou o seguinte, boa tarde, eu tenho uma pergunta para ambas as palestrantes, quais são as diferenças entre a comunicação no setor nuclear brasileiro e o no setor internacional? Como é feito, né? Excelente pergunta, Eric, o setor nuclear, e aí a Ana, como instituição, pode nos comentar os detalhes, né, mas em termos gerais, a comunicação pública do setor nuclear no Brasil enfrenta dificuldades relacionadas à nossa interação com a energia nuclear, que advém muito dessa realidade que eu expliquei há pouco. E em alguns países, digamos, europeus, por exemplo, você tem uma facilidade muito maior de se falar sobre o tema, e em outros países você tem uma dificuldade muito maior do que se tem aqui. Então, cada país enfrenta, e cada região, né, portanto, também, enfrenta as suas dificuldades, enfrenta os seus dilemas, mas, efetivamente, de alguma maneira, todo mundo acaba usando e se beneficiando da energia nuclear. Então, a dificuldade é de comunicar os benefícios, sempre, e de dizer que ela não é perigosa para você ter por perto, assim, em geral é isso, mas, há alguns países em que há uma facilidade muito grande, tem alguma relação com o nível educacional, mas não é só isso, porque senão a gente entra numa falácia de achar que, há países com maior nível educacional aceitam, e países que não aceitam, e não é verdade, na Alemanha, não aceita e pronto. Então, a gente tem esses meandros, né, na Coreia, você tem uma aceitação grande, nos Estados Unidos, é dividido, depende da região, é um pouco mais pró, outra região, um pouco mais antinuca, então, a gente tem, enfim, realidades regionais bastante diversas, realidades culturais diversas também, e aí a Ana pode nos explicar bem melhor sobre a realidade institucional. Então, nós vamos pegar o exemplo da Rússia, apesar de Chernobyl, a Rússia, por exemplo, a Rosaton, que é a estatal russa, que é a liderança na área nuclear lá, ela faz contínuos trabalhos com as comunidades sobre a área nuclear, porque tem toda, tem toda uma história, a Rússia produz, por exemplo, o insumo que a gente compra para fazer o radiofármaco aqui no Brasil, a própria Rosaton. Então, eles fazem, eles têm um trabalho de comunicação com a sociedade, que é, eu diria que é fenomenal, que vale a pena, vocês darem, quem tem interesse pela área de comunicação, mesmo, de caminhar um pouco por aí, vale a pena dar uma pesquisada, tem muita coisa sobre a Rosaton na internet, e aí eu queria falar do exemplo brasileiro, do reator multipropósito brasileiro, do nosso projeto, do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o que traria, trará, quiçá, a auto-suficiência para o Brasil na produção de radiofármaco, porque os insumos serão produzidos aqui. E o projeto é em Iperó, na região, na grande região de Sorocaba. E o professor Afonso, que foi meu primeiro chefe aqui no Ipen, e que deixou muita saudade, ele fez um trabalho, ele liderou um trabalho de comunicação lá com os moradores do entorno, de onde vai ser o reator multipropósito brasileiro, justamente para mostrar os ganhos que eles terão com o reator, como é que a região pode se beneficiar, não só o Brasil, mas ali pontualmente, e fez todo um trabalho de aproximação. Eu não gosto muito da palavra conscientização, mas eu gosto da palavra justamente porque a comunicação é bidirecional. A gente, há muito tempo, essa coisa da metáfora do tubo caiu. A metáfora do tubo é alguém fala, a mensagem vai, eu disse que a metáfora do tubo e alguém lá recebe asseticamente. Isso não é comunicação, isso é outra coisa, a informação é qualquer coisa. Mas então, ele fez um trabalho de comunicação com as comunidades do entorno, de onde será o reator multipropósito brasileiro, que hoje, se você vai lá, vale até a pena, viu, fazer uma pesquisa de campo disso. Não existe tanta resistência como teria normalmente se não tivesse sido feito esse trabalho. Então, infelizmente, ele não está mais aqui conosco, mas a gente precisa dar uma continuidade nesse trabalho e é por aí. então, a gente tem que aproveitar os exemplos bons. A Alemanha, como a Tariana falou, tem alto nível de escolaridade, mas está descomissionando tudo, já não quer mais nuclear lá. Então, a gente tem que pegar os exemplos, como a gente, o país quer nuclear, então a gente tem que pegar os bons exemplos e tentar se inspirar, claro, adequando a nossa realidade, para tentar fazer com que a aceitação pública, seja cada vez maior. É isso. Perfeito. A gente tem a próxima pergunta do Diego. Ele disse assim, qual é a relação do interesse das empresas e organizações com a lucratividade? Não é mais fácil e lucrativo fazer séries e conteúdos que zombam e estigmatizam da energia nuclear? E como que faz para reverter esse cenário? Talvez, como tornar lucrativo fazer a comunicação científica do setor? Eu penso que não é que seja mais lucrativo fazer o esquizomba, é que a gente tem uma tendência a gostar do espetáculo. Eu entendo que se a gente, que se uma série bem intencionada, um produtor bem intencionado, como até exemplo do que fez o Fernando Meirelles na área de mudanças climáticas, se ele faz um trabalho bastante qualificado, mas também numa perspectiva que possa oferecer um espetáculo no bom sentido, vamos falar assim, alguma coisa espetacular, vamos trabalhar assim que fica melhor, ou se ele pode oferecer um conteúdo muito bom de forma espetacular na linguagem, na abordagem, eu acho que isso traz retorno. Então, eu penso, ou seja, que não é uma característica apenas por zombar e estigmatizar, não, não é isso. Eu acho que isso é uma opção, é uma opção que as pessoas fazem de zombar e estigmatizar, mas não é isso que apenas que garante um lucro, eu acho que você pode ter lucro trazendo, oferecendo conteúdos de qualidade, sérios, e que sejam, que ofereçam de forma espetacular um conteúdo, esse conteúdo. Então, eu acho que é uma opção, sabe, assim, que até pode avisar o lucro a priori, mas eu acho que é uma opção de ir por esse caminho mesmo, no sentido de levar o que causa mais, vamos usar a palavra sensacionalismo, mas, enfim, é mais ou menos isso. A gente precisa, complementando o que a Ana falou, concordo super, a gente precisa ter super-heróis que salvem o mundo com energia nuclear, já pensou? Põe no cinema, faz um super-herói maravilhoso que resolve o problema da humanidade com energia nuclear, meu, cura todas as doenças do mundo, e pensou, isso é incrível, não dá pra ter esse personagem? Vamos fazer curto de roteiro, se esses caras não vão escrever, nós vamos escrever, convido vocês, vocês são jovens, animados, vamos lá, todo mundo fazendo um curto de roteiro aí online, sai daqui e vai pro YouTube, como fazer roteiro ou Google, e vambora, vamos criar, porque, claro que as organizações visam ao lucro, e nós também, como pessoas físicas, não trabalhamos pra, você não paga o padeiro com um abraço, você ganha salário pra trabalhar, horas, bolas, todos nós, mas a gente pode ser coerente nas nossas ações, no nosso fazer científico, e também no nosso fazer criativo, a gente pode propor rodas de conversa, porque que a gente não vai mais na Campus Party, porque que a gente não vai mais em todos os eventos geek, falar sobre isso, sobre essa problemática dos super heróis, porque que a gente não vai em conversa de quadrinhos, cara, tem um monte de encontros de quadrinhos, aposto que metade de vocês gostam de quadrinhos, porque que vocês não vão lá comentar sobre isso, propõe pro organizador do evento uma roda de quadrinhos, pra falar sobre os benefícios e como é que isso vem de forma crítica nos super heróis, tudo isso pode visar o lucro e a gente pode tirar o proveito disso do outro lado, é muito mais fácil você construir sobre as bases que já existem, portanto, se todos os super heróis explodem o mundo lá com a energia nuclear e eles têm que resolver, então é muito mais fácil você fazer uma continuação desse filme aí que já rolou, já lotou a bilheteria, e aí todo mundo vai lotar o cinema de novo, vai baixar, vai ver online, vai ver no Netflix, sei lá, vamos, a gente precisa ser criativa agora, né, claro que, nossa, somos pessoas físicas, né, poxa, eu não trabalho com cinema, mas eu, de repente, eu posso ir num podcast, posso propor debates, eu posso reverter essa lógica, usar as instituições também, usar o trabalho da Ana Paula aí que, ó, sua camisa pra divulgar um monte de coisa legal que ela comentou aqui no início pra gente, olha quanta iniciativa legal dá pra vocês levarem, espalharem pelo vento, vambora, gente. com certeza, mas as respostas foram sensacionais. A gente tem a próxima pergunta do Eric, ele perguntou o seguinte, qual é o background necessário para trabalhar no setor de comunicação nuclear? Olha, tem que ser comunicador, não necessariamente jornalista, não necessariamente, eu entendo, assim, que qualquer pessoa pode ser um bom comunicador, o comunicador, no sentido de se expressar bem, porque isso é muito treino também, né, é claro que vem pessoas que já têm esse perfil naturalmente, mas isso é muito treino. O que não é apenas treino, que aí sim depende de estudos, etc., são as questões mais conceituais, né, mais técnicas, no caso do jornalismo científico, especificamente falando, aí sim são técnicos de jornalismo, que são aplicadas também à área nuclear, mas que, à área de saúde, à área de economia, enfim, mas para ser um bom comunicador, eu primeiro acho que precisa gostar, né, de fazer isso, mas precisa ter um certo perfil, tem gente que até adoraria, mas acha que não tem perfil e não vai adiante, e talvez seja só um bloqueio, talvez conseguisse, eu acho também que precisa ter, assim, muito claro, muito clara a importância do posicionamento ético e do compromisso com a informação. Isso é, assim, para mim é inegociável, a questão da transparência da informação, do compromisso ético, de passar uma informação conceitualmente correta, mas ao mesmo tempo socialmente correta também, adequada, então, são vários componentes que, mas eu acho que qualquer pessoa pode ser um bom comunicador, desde que se dedique, desde que treine, desde que se empenhe, né? Com certeza, tem pessoas que nascem com o dom da palavra e não precisam fazer um dia de faculdade de comunicação na vida, né? Mas é claro, como a Ana comentou, se você buscar as técnicas, se você buscar essa profundidade que nós temos, inclusive, como pesquisadoras da comunicação, desse setor, então a gente precisa buscar essa formação. Agora, também vai depender de para onde você vai se orientar, porque se você vai para uma instituição pública, ela vai ter no edital certinho que formação você vai ter que ter, ou você vai ter que ser jornalista, ou ser formado em rádio e TV, ou em relações públicas, então são essas as carreiras que você pode fazer. Hoje, com as faculdades online, fica mais fácil da gente cursar um novo, uma nova faculdade, né? Uma segunda formação, se a gente assim desejar, então já deixa essa dica aí para alguém, se quiser complementar a formação, a depender do que você tenha feito na sua primeira graduação, você já corta um pouco esse caminho, ou se você ainda não fez e pretende mudar de curso, de repente, você pode incorporar uma dessas matérias para ver se você gosta, né? Se a sua universidade permite, falando para vocês que estão em formação ainda, né? Também você pode fazer uma pós-graduação, como a Ana comentou, que ela fez na Unicamp, de formação em comunicação da ciência, você pode fazer, então, a sua graduação nisso e uma pós naquilo e vir por esse caminho e trabalhar instituições privadas também, porque há muita demanda por comunicador. Toda instituição privada precisa de, pelo menos, alguém para fazer a comunicação, né? Interna, externa, porque, para além de tudo que sai da empresa para fora, instituto, órgão, organização, não importa, tem toda a parte que vai para dentro, né, Ana? A gente tem que comunicar com os funcionários, tem um monte de gente ali que precisa dar informação, isso também é comunicação, e também é comunicação do setor, né? Então, tem, gente, tem campo para todo mundo, quem quiser trabalhar com isso, pode procurar por nós, a gente vai ficar muito feliz, falo pela Ana já, mas tenho certeza, que ela vai ficar muito feliz de receber vocês, recebê-los lá no EPEM, no Dia do Portas Abertas, já mostrar tudo que ela faz, onde ela senta, onde é que fica a sala dela, o que tem de animado para fazer lá. E eu, de minha parte, também, gente, o que vocês quiserem conversar comigo, tariana, arroba gmail.com, muito fácil, só me procura e vambora, me adiciona à rede social, vamos falar. Não, e tem uma outra coisa bastante interessante, para que vocês não são da área, então, tem um sociólogo muito conhecido no nosso meio, um sociólogo espanhol chamado Manuel Castel, que ele fala que a gente vive a era da sociedade móvel, né? Então, assim, nesse cenário que a gente vive hoje, qualquer pessoa, hoje, consegue produzir um conteúdo noticioso. Não uma notícia do ponto de vista, sabe, epistemológico, estrutural, mas, assim, um conteúdo noticioso, o que eu chamo de conteúdo noticioso? Um conteúdo que gera interesse público. Então, um exemplo muito claro disso foi daquele passageiro que estava numa balsa no Rio Hudson, em Nova York, quando caiu um avião no Rio, e ele fez a foto, e a foto circulou o mundo inteiro, e aí todo mundo correu atrás de saber quem eram os passageiros, quem estava e tal, mas quem gerou o conteúdo foi um cidadão que estava numa balsa, sabe, naquele momento e que fez a foto. Então, assim, essas facilidades que a gente tem hoje, e quem gosta, né, de fazer comunicação, com essas facilidades, tem um campo, assim como disse, a Tariana, muito vasto, e os processos não estão tão hierárquicos, só quem pode fazer jornalismo é jornalista, só quem pode gerar conteúdo jornalismo. Não, hoje qualquer pessoa pode gerar conteúdo. Agora, é claro que a qualidade, no sentido técnico falando, não no sentido de valor, mas a apuração, vamos dizer assim, aí é outra coisa, e aí a gente depois pode falar numa outra oportunidade, mas eu acho que é isso, que as oportunidades estão aí. Perfeito. Vamos então para a última pergunta do Wesley. O Wesley disse assim, atualmente vemos um movimento anti-ciência, principalmente durante a pandemia. Quais estratégias podem ser eficazes para contornar esse problema, principalmente na comunicação com o público leigo sobre a área nuclear? Tu pode repetir que falhou o meu áudio. Claro. Atualmente, vemos um movimento anti-ciência, principalmente durante a pandemia. Quais estratégias podem ser eficazes para contornar esse problema da anti-ciência, principalmente na comunicação com o público leigo? Ah, tá. Eu, assim, às vezes me pego derrapando e falando em público leigo, mas eu não gosto muito dessa expressão, porque eu acho que a gente, todo mundo traz alguma coisa, algum conhecimento sobre alguma coisa. Então, eu costumo usar mais, assim, não especializado na área nuclear, não especializado, por exemplo. Mas isso é uma questão minha, pessoal, não é uma crítica nem você está errada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que a gente pode separar a tua pergunta em dois, em duas, né? Vivemos um movimento anti-ciência, principalmente durante a pandemia. Qual a estratégia para contornar isso? Primeiro, votando corretamente. Eu acho que a gente tem que votar corretamente, né? E a gente não conseguiu fazer isso na última, em 2018, e está aí o resultado. Eu quero dizer que eu sou de Manaus, originalmente, a minha cidade viveu um problema em janeiro, eu perdi mais de 30, mais de 30 colegas jornalistas, mortos por ineficiência do Estado brasileiro, do Estado amazônico também. Então, eu acho que essa questão da anti-ciência, do valor que se tem tirado a cada dia da ciência, mas ela também teve a volta do anzol, porque quanto mais se nega, mais ela cresceu, mais ela teve espaço, mais ela foi, e quer ver um detalhe? A minha área específica de doutorado é linguística, que é análise do discurso, não é nuclear, mas uma coisa que eu batia muito desde o começo é que quando o jornal, para criticar esse movimento anti-ciência, se referia ao kit Covid, falando assim, é um kit sem eficiência comprovada, não, isso é um erro, isso é um erro do discurso jornalístico, na verdade, foi comprovado que não era eficaz, então, é uma sutileza semântica que faz toda a diferença lá na percepção pública, porque quando você diz um medicamento que não tem eficiência comprovada, você pode dar margem a entender que ele ainda não foi suficientemente estudado, então, portanto, ele ainda não tem, mas ele pode vir a ter, quando você diz cientificamente comprovado ineficaz, é outra coisa, que era o caso em questão desse kit Covid, então, essa é uma primeira fatia da pergunta que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que a gente precisa aprender a votar, melhorar a nossa nossa forma de escolha das nossas lideranças, e aí, esses movimentos, eles vão, a gente tem como combater e ir caminhando por outros percursos, agora, com relação às estratégias que podem ser para contornar basicamente a comunicação com o público, eu acho que também tem a ver com tudo que foi falado aqui, quando a gente fala, é muito, muito oportuno a Tariana começar a falar dela sobre os cortes de ciência para a gente entender como é que isso repercute, até na comunicação, então, assim, eu acho que a pandemia, ela trouxe uma virada na percepção da importância da ciência pela sociedade brasileira de um modo geral, claro que quem é negacionista vai ser negacionista até o fim da vida, mas as pessoas que não tinham talvez tanto, tanta familiaridade com questões científicas e tudo, eu acho que a ciência sai muito positiva dessa pandemia, não é? Então, uma das formas de contornar esse problema é cada vez mais apresentar a ciência para a sociedade, os resultados que o conhecimento científico pode levar para beneficiar e para melhorar a qualidade de vida da população para que essa população conheça e defenda essa ciência, né? que foi como mais ou menos a Tariana colocou aqui. Então, eu acho que é isso, primeiro, votar correto, segundo, é divulgar cada vez mais porque a gente só pode defender aquilo que a gente conhece e se a gente não conhece a gente não tem como defender e a gente não muda, né? Onde que eu assino? Me dá esse termo que eu vou assinar. É isso, tem que votar certo, tem que votar correto, tem que se engajar nos movimentos, eu sou parte de um movimento chamado Cientistas Engajados, o próprio professor Paulo Artacho é signatário do nosso manifesto, a gente precisa começar a colocar cientista no parlamento, eu não tenho dúvida disso, a gente precisa começar a eleger cientista porque, gente, não tomar espaço lá não vai ter, entendeu? Não vai ter, porque tem o gado, tem a bíblia, tem o boi, tem a arma, tá todo mundo lá, é só a gente que não tá lá, então vamos pra lá, também temos que ocupar esse espaço, temos que fazer a nossa parte na comunicação que a gente faz todo dia, esse engajamento aqui, falar com vocês, estar aqui, e dedicar o nosso tempo livre pra estar aqui com vocês, participando, debatendo, respondendo, perguntando, engajando, e recebendo engajamento de vocês, é um grande momento, em todos os momentos que a gente puder fazer isso, super importante, e de forma coletiva a gente combate o movimento anti-ciência, e é isso, o jornalismo também não pode se furtar, porque essa coisa de dizer, ah, não comprovado, até outro dia estavam chamando assim, o kit covid, não dá, não dá, a gente precisa ter senso crítico, a gente precisa elevar a voz de quem está dizendo, olha, não é não comprovado cientificamente, é comprovado que faz mal, que mata, que agrava o quadro, é isso, então a gente precisa também cobrar dos jornais que a gente assina, dos parlamentares que a gente elege, porque a gente elege da esquerda, quem que você votou? Ah, não lembro, qual era mesmo o vereador? eu não sei, e o deputado? Quem que ganhou o congresso em foco? Você votou no congresso em foco, meu querido aí, espectador? Espero que tenha votado, se não votou no próximo, você vota, você tem que acompanhar o que acontece no país para você poder dizer, pô, esse parlamentar é legal, pô, curti, trabalho bom, ganha prêmio, vai lá, ganha evidência, ganha seguidor na internet, porque daí não fica só aquele monte de gente negacionista falando besteira e a tia do zap encaminhando coisa que eu nunca vi na minha vida, né, tanta tia no zap que, meu Deus, só tem tia naquele zap. Não, e tem um outro detalhe, Adriana, que eu acho que o nosso jornalismo, bom, tem, claro, a sua responsabilidade nesse cenário que tem hoje, né, embora esteja tentando buscar uma terceira via aí, mas, enfim, para chegar onde chegou, o jornalismo tem uma responsabilidade muito significativa e eu acho que a gente tem que sair desse jornalismo declaratório, sabe, não me conformo de aquela manchete da Folha que até virou meme quando o Bolsonaro foi lá na ONU falar sobre pandemia e queimadas, a manchete da Folha que dizia o seguinte, Bolsonaro se defende na ONU sobre pandemia e queimadas. Não, gente, o Bolsonaro mentiu na ONU, mentiu na ONU. Isso é uma diferença, por exemplo, para alguns jornais norte-americanos que quando o Trump mentia, Trump lies when he says that, né, Trump mente quando ele diz que, aí sim as aspas, né, então, esse jornalismo declaratório, ele já não tem mais espaço, ele vai perdendo a credibilidade aos poucos, né, e aí me vem, assim, para fechar a minha participação aqui, já agradecendo a todos, eu me refiro sempre a uma passagem de um filme do D. Allen, quando ele fala assim, e é especificamente do jornalismo que é a minha área, é, vocês aí descrevendo, eu morrendo afogado e vocês continuam descrevendo a água. Então, é bem isso, a gente tem que passar dessa etapa, sabe, a gente tem que ser analítico, não é opinião, opinião fica para a editorial, opinião fica para as páginas de opinião do jornal, mas a gente tem que ser analítico, inclusive na cobertura de ciência, a gente tem que sempre mostrar que a ciência é um processo, que a ciência, ela tem incertezas, ela é feita de incertezas, inclusive, então, o nosso jornalismo brasileiro, ele ainda trata as incertezas científicas como erros científicos, basta você pegar o relatório do AR4, do IPCC, do relatório de avaliação 4, que saiu em 2007, que foi o primeiro que atribuiu com 90% de confiança que o homem estava provocando aquecimento global, quando você pega aquele relatório, você vê que a repercussão na imprensa, assim, o que era um processo inequívoco do relatório do IPCC, passou a ser catastrófico, irreversível, um monte de adjetivos que foi um movimento interpretativo sem precedentes na história, eu digo isso porque essa foi a minha tese de doutorado, eu analisei esse discurso, então, eu acho que a gente tem que sair desse jornalismo declaratório, a gente tem que ser mais analítico, e aí, por que eu falei nesse relatório? Porque ele estimava determinados dados para o degelo do Himalaia, e isso não se confirmou, e aí os jornais deram, IPCC erra nas previsões para o Himalaia, não errou, a ciência é feita de incertezas, então as incertezas fazem parte, então a gente tem que mostrar isso na nossa comunicação também, entendeu? Então, para fechar, muito obrigada pelo convite, estou aí à disposição, adoro falar disso, e adoro conversar com estudante também, meu e-mail é anapaula arroba ipen, com N de navio.br, e quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Complementar a fala da Ana, dizendo que para que os jornais têm tanta agência de checagem de fatos, né, que é esse novo caminho dentro do jornalismo, se quando a gente pode dizer que é mentira, não diz, né, então não adianta ficar checando fatos se na manchete a gente diz outra coisa, então a gente precisa provocar os nossos jornais, os nossos jornalistas, os nossos colegas, mas também provocar o nosso fazer e também pautar mais o método científico, né, dialogando bem com o que a Ana falou, se as pessoas não conhecem o método científico, que ele se reproduz e é por meio da reprodução várias vezes que a gente consegue chegar nos mesmos resultados e que se esses resultados não se confirmam, então a gente tem uma alteração, uma mudança, uma anomalia. Aí, se a gente não entender isso como base do fazer científico, se não está claro para todo mundo, se desde o banco escolar, e eu não estou colocando a culpa nas escolas, tem para todo mundo, quem quiser se engajar, vai, mas se desde lá a gente não entende o método científico, como que a gente vai depois poder compreender a vacina, enfim, tudo isso que a gente viu, que a Ana colocou com tanta propriedade. Então, pessoal, a mensagem aqui não é de desesperança, é o contrário, é de esperança, é de engajamento, é um chamamento para vocês, venham, porque nós estamos nas trincheiras e queremos vocês ao nosso lado. Então, termino a minha fala chamando vocês para as trincheiras da comunicação da área nuclear e da ciência e falando que é importante que cada um de vocês esteja com a gente, sem um de vocês já não dá para fazer, tem que ser todo mundo, tá bom? Obrigada, obrigada pelo convite, é uma honra muito grande, adorei, estou à disposição, beijão. Queria finalizar agradecendo a vocês duas pela disponibilidade, com certeza a palestra de vocês duas foi sensacional e a fala final foi muito pertinente, como a gente pode ver pelo comentário do público. Queria também dar um recado para o público, se você se interessou, se você achou pertinente também ambas as palestras das nossas doutoras, se inscreva no nosso evento Nuclear à Vista, desafio Nuclear à Vista, você pode encontrar mais informações no nosso Instagram, que é arroba sem UFRJ, você pode ver como se inscrever, como produzir o artigo que é o desafio, então se inscreve lá. Então, novamente, muito obrigado e até amanhã, pessoal, amanhã até mais. Tchau, tchau.